O O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. É um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. SAF. Amigos fazem planos. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas, bocas e cabeceiras, até travesseiros e colchonetes de alta qualidade. Além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos dois anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas. E a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Browne, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 981048348 e 981049914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, arroba sonecacolchões.nf Soneca Colchões. Nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Frio Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Frio Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que, diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e têm garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Frio Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso, dizemos sempre, Frio Online. Você feliz. Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Noir Podcast. Uma ótima quarta-feira para você que está chegando aqui no nosso canal. Uma ótima noite. E se você está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe seu like aqui na nossa transmissão, seu comentário também, para ajudar que essa transmissão chegue para mais pessoas. Esse podcast chegue aí para pessoas que ainda não conhecem, talvez, o Noir Podcast e possam ser impactadas também com o nosso conteúdo. E também acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos disponíveis lá no Instagram. Só seguir a gente lá, que tem todas as novidades, na palma da sua mão. Hoje nós estamos com um podcast muito legal, cara. Ele está de volta aqui no nosso podcast após um ano, um pouco mais de um ano. Tiagão Silva, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer, né? Felizão estar aqui novamente. Nas nossas conversas de bastidores, já te falei o quanto foi importante eu ter vindo aqui na minha vida profissional. Então, quando você convidou, eu falei, que eu tivesse um casamento marcado, eu desmarcaria. Minha esposa, se ela fosse a minha noiva, ela ia ter que entender. Falar, ó, é importante estar lá. Mas, brincadeiras à parte, é importante, sim, pelo carinho, por tudo que você me proporcionou com o seu primeiro convite. E não teria como eu não vir novamente e falar um pouco mais. E de forma de agradecimento também. E, assim, demonstrar o quanto foi importante pra mim ter participado do primeiro. E obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Legal, Tiago. Um dos personagens, um dos convidados que estiveram aqui no podcast, que a gente tem aquela gratidão. Claro, a gente tem gratidão por todos, não é isso? Mas a afinidade acabou sendo muito maior também nesse sentido, né? E o podcast mostrou, né? E fluiu dessa forma, né? E depois o resultado dos cortes, do episódio, mostrou como que o papo foi bacana mesmo, né? O Tiago, ele é professor de educação física, luta de jiu-jitsu também, professor de jiu-jitsu também. E a gente vai trocar uma ideia também sobre o que aconteceu nesse um ano e pouquinho aí que ele teve aqui. E a gente vai trocar uma ideia também sobre a importância do jiu-jitsu na vida das pessoas. Inclusive, um dos cortes que mais pegaram visualização foi falando sobre o jiu-jitsu na importância pras crianças, né? A gente vai abordar sobre isso aqui novamente, aqui no nosso podcast de hoje. E quero agradecer. Hoje nós estamos combinando de preto, né? Que maravilha, né? Você nem mandou mensagem, né? Não, não foi combinado. Pensei que eu vou vestir o preto e ninguém erra no pretinho básico. Exatamente. Deixa eu agradecer os nossos parceiros aqui do nosso No Ar Podcast, que ajuda a gente a ter podcast de qualidade, como o de hoje aqui. O Plano SAF tem a plataforma de desconto chamada Sol Vantagens. Você que já é associado do SAF assistencial, basta escanear o QR Code que está aqui embaixo, que você vai direto para a plataforma Sol. Lá dentro você tem descontos em mais de 260 grandes marcas. Também tem cursos online gratuitos com certificados. Está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma também. Você pode acompanhar Sol Vantagens no Instagram, todas as novidades. E no QR Code você se cadastra lá bem fácil. Basta colocar seu número do SAF, né? Do cartãozinho SAF, seus dados pessoais. Bem fácil você se cadastra na plataforma. Se você ainda não é um associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associces, amigos, fazem planos SAF assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros aqui da Soneca Colchões, localizada em dois bairros em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade, e também na Avenida Alberto Brown e no centro da cidade. A Soneca Colchões tem qualidade e tem os melhores colchões para a sua realidade. Um terço da nossa vida a gente passa em cima de um colchão. E para que a gente tenha um dia de eficiência no trabalho, no treino, é necessário uma boa noite de sono. A gente pode conversar sobre isso também aqui, né? A importância do sono para você fazer um exercício físico de qualidade, também treinar com qualidade. E a Soneca tem os melhores colchões para a sua realidade. Saiba que de acordo com o seu biotipo, com a sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. E na Soneca Colchões, você encontra verdadeiros especialistas em colchões. E você pode conferir todas as novidades também no Instagram, arroba Soneca Colchões NF, e lá tem todas as novidades para você. Além de colchões, tem estofados, tem cabeceiras, travesseiros, uma grande variedade. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E grande parceiro também aqui do nosso programa é a Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Atendendo toda a nossa região, a Free Online tem os melhores planos de internet para a sua realidade. Aqui em Bom Jardim, a Free Online consolidou a Terabyte. E a Free Online tem os melhores planos de internet para você. Então, acesse o QR Code que está aqui embaixo, que você vai direto para o site da Free Online, e lá dentro você vai conferir todos os planos disponíveis que a Free Online tem para a sua realidade. Você que precisa de internet para assistir filme, séries, sem travar, ou quem sabe trabalhar também com home office, atendimentos online, você precisa de uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão. E a Free Online tem os melhores planos. Free Online é top, Free Online é você feliz. É isso, Tali, eu falei de todo mundo. Gratidão a todos os nossos parceiros que confiam aqui no nosso trabalho. E gratidão também a você que está aí chegando no nosso Noir Podcast. Te convido a compartilhar também a nossa transmissão para todo mundo. Tiago, vamos começar o nosso papo, cara. E eu queria saber o que de novidade aconteceu aí desde aquela última vez que você esteve aqui no nosso podcast até hoje, né? O que de novidade aconteceu aí profissionalmente aí para você, cara? Então, Tiagão, foi um marco, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes. Eu acho até legal esse bate-papo anterior, porque é um momento até de a gente ir quebrando aquele gelo, né? E muita coisa mudou, né? Desse mais de um ano para cá, né? Mudou na parte pessoal, experiência, adquirir muito mais experiência. Aquelas crianças nas quais nós falamos lá evoluíram. A maioria estão comigo ainda até hoje, graças a Deus. Tem sido um trabalho muito sólido, né? E muita coisa boa no âmbito profissional, pessoal também. E muito... As coisas ruins que aconteceram, serviram de aprendizado, coisas do dia a dia, de trabalho, como você tem na sua profissão, também tem na minha, né? Mas, no âmbito competitivo também, pude competir mais esse ano, né? Como eu gosto de competir, a gente falou pouco sobre isso da última vez, mas eu tenho uma queda por isso. Eu gosto muito de estar competindo. Isso acabou trazendo frutos, né? Consegui alguns apoios e também consegui influenciar alguns alunos meus, adultos, né? Que já eram competidores, a voltarem a competir através só de exemplo, tá, cara? Não é através de resultado, porque eu não sou um atleta de alta performance, eu não sou um cara esforçado. Eu gosto sempre de frisar isso. Mas dizem que as palavras conquistem, os exemplos arrastam. Eu não sei qual é muito bem a frase, mas é algo desse tipo. Então, é através do exemplo. A galera me vendo lá, me divertindo, me superando. Superando, aí, então, consegui trazer um pouco mais desse âmbito competitivo para dentro da equipe dos adultos e até as crianças. Aquelas mesmas crianças que estavam chegando lá com um pouco de receio. Eu consegui, de forma natural, conquistar nelas o desafio pessoal delas lutarem o primeiro campeonato delas, que foi agora, tem uns 20 dias atrás. Foi maravilhoso, emocionante. Foi, assim, algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer em tão pouco tempo com as crianças, principalmente. Falando de criança, né, Tiagão? Porque criança é um desafio, né? Eu sou pai, tenho uma menina, a Luísa, tem quatro anos. Então, eu ainda estou vivendo essa fase inicial da infância dela. E tudo muito novo como pai, mas quando se trata de aluno, não são os meus filhos, né? Embora eu tenha um carinho e um amor por eles de filho. Mas é diferente, eu tenho que pensar o que falar. Eu não posso corrigir da mesma forma que eu corrijo a minha filha o que eu acho, o que é certo, porque, deixando bem claro, falei sobre isso, o que eu acho, o que eu penso sobre ser correto. Nem sempre todo mundo vai concordar com o que eu penso. Então, por esse pensamento de não concordarem com o que eu faço, às vezes eu falo, lidar com o filho dos outros é mais difícil, né? Mas lá na nossa equipe a gente tem muita liberdade, sabe? Os pais têm liberdade de conversar comigo, têm liberdade de questionar, e eu aceito isso, eu acho isso. Às vezes, na hora, talvez algumas, de alguma forma, me deixam meio assim, duvidoso. Ah, deixa triste, mas depois eu sento, analiso e falo, não, tem razão, cara. Eu estou pecando aqui, eu posso melhorar ali, eu vacilei aqui, eu errei. Normal, né? Coisa de ser humano, somos seres humanos, né? Mas, desse um ano para cá, eu acho que... Eu vou falar assim para você, para não ficar meio também, ah, o Tiago está aí, está falando porque está aí. Mas eu te falei, eu ouvi um divisor de águas na minha vida profissional, principalmente com crianças, tá? Antes da vinda aqui no seu podcast e depois. Mudou muito a minha concepção sobre o que é um podcast. Sempre assisti podcast, mas nunca imaginei o quanto isso aqui é importante, qual o alcance que nós... Isso aqui que eu falo é o mercado, tá? Não estou dizendo... Não, claro, tem... Esse mercado é importante, quanto esse mercado é interessante, talvez se um dia eu tivesse oportunidade financeira, se eu fosse um empresário, eu pensaria duas vezes, não pensaria duas vezes para apoiar um podcast, igual um trabalho sério, um trabalho honesto, como o de vocês aqui, e acredito que outros também sejam, né? Porque eu, como um convidado, posso te dizer que eu ouvi um divisor de águas na minha vida, mais pessoas me conheceram, mais pessoas próximas a mim que não sabiam da minha história de vida, né? Estão sabendo depois do podcast, e os cortes, né? Quem veio aqui e não pegou o corte, você vai se arrepender aí. Vale muito a pena, porque, brincadeiras à parte, são os cortes que fazem a pessoa ir lá e buscar o podcast, lá e assistir ele todo. Então, os cortes foram o meu... Ali eu entendi o que é a dimensão disso aqui, né? Eu sou um cara que tem a minha rede social, mas não movimento muito, não faço nenhum curso de enganjamento, eu falo ali, posto as minhas fotos, divulgo o meu trabalho, às vezes fora de horário, eu não entendo muito disso, né, Tiago? Mas foi involuntário, né? Nós tivemos um corte aqui nosso, de um alcance que eu nunca imaginei ter na minha vida, e mesmo sendo de maneira... do meu modo de postar as coisas, né? Então, eu entendi que aquilo ali é muito importante, né? Estar aqui falando de coração aberto, falando a verdade, o que você pensa, o que você sente sobre as coisas, é importante porque eu acho, foi o que você falou, transmite na fala, né? É verdade. A pessoa que ela assiste, um convidado seu aqui falando, eu acho que ela consegue sentir na fala daquela pessoa se ela realmente pensa daquela forma ou se ela age daquela forma, né? Eu acredito, cara, que depois de quase 300 episódios que a gente está chegando, né? Bem breve a gente vai chegar à marca de 300 episódios, o que mais funciona num podcast é a pessoa não querer criar um personagem, ela ser real, entendeu? Ela tem o seu conhecimento, ela vive daquilo, mas muitas vezes quando ela vem num podcast, quando ela quer dar uma entrevista, ou algo do tipo, ou até gravar um vídeo, ela gravar em casa, ela quer passar uma imagem que não é o que ela vive todo dia, talvez por receio, por querer passar uma imagem de perfeição, aquilo acaba atrapalhando. Então, o que eu percebi em quase 300 episódios é o quanto mais genuína a pessoa for, com mais naturalidade a pessoa falar daquilo que ela acredita, daquilo que ela vive, mais chance aquilo tem chance de dar certo, né? A probabilidade de dar certo é muito maior, porque as pessoas acabam se conectando com pessoas, as pessoas se conectam com histórias. Então, quando o seu corte, por exemplo, falando das crianças lá, sobre a importância do jiu-jitsu, da defesa pessoal para crianças também, ali vem todo, para quem está assistindo, toda uma sequência de informação, de notícia que ela assistiu, que a criança foi abusada, que se ela soubesse se autodefender, poderia ter saído, de crianças que sofrem bullying na escola, ou um parente dela, um filho dela que está passando por aquela situação. Então, a tua mensagem se conecta com algo que ela está vivenciando. E isso é a mágica da internet, né? Quando você fala sobre a questão da graduação, que foi um dos cortes também, que pegou muita visualização. Então, se a gente vai dar uma olhada nos comentários, é muitas pessoas que passaram por isso, viram pessoas passando por isso, se sentiram injustiçadas, porque viram outras pessoas passando por isso. Então, é a conexão, gera a conexão, né? Então, 50% de um corte bem sucedido vai dessa sinceridade do convidado estar aqui, né? E os outros 50%, claro, entra a questão da edição, de você pegar o time correto da fala, o corte não pode ter respiro. Então, a pessoa ver o teu corte, ela está com o raciocínio direto. Na nossa conversa, a gente dá uma pausa, a gente pensa. No corte, não. Ela é a sequência da fala, né? Então, tudo isso também prende a pessoa dentro do Instagram, né? Que é uma máquina também de engajamento. Mas, que bom, cara, que resultou para você, que funcionou para você, cara. Fico feliz, de verdade. E, assim, eu digo de coração até, assim, aberto mesmo, porque eu sentei um dia desse para conversar com a minha esposa, né? Falando com ela sobre como a vida mudou, né? Eu era um vendedor, eu contei tudo isso lá no outro capítulo, né? Quando eu vi que tive aqui. Eu era vendedor, e aí eu me formei em Educação Física, já era formado na Faixa Preta, me formei tarde como Faixa Preta. E aí, veio vendo essa questão de querer trabalhar com o que gosto, vou viver do que gosto, mas eu já era pai de família, já tinha minha menina, tenho minha esposa, tenho as minhas obrigações como pai, como homem. E aí, foi acontecendo de forma natural, até agradeci os meus amigos aqui no final, né? Foi um momento de emoção da parada. Muita gente me zoou, mas é isso aí, foi de coração. Que me apoiaram, e essas pessoas estão comigo até hoje. O ilegal de tudo, Tiago, é falar pra você que 99% deles daquela, 99 não, 100% deles daquela época estão comigo até hoje. Isso é muito difícil, cara, porque hoje em dia, o jiu-jitsu, vou falar do jiu-jitsu, tá? Tá se tornando um comércio, né? Infelizmente. Porque, assim, a gente tá ali pra vender a filosofia, o lifestyle do jiu-jitsu, que isso é fácil. Qualquer pessoa que vai ali e faz uma aula experimental e gosta, passa daquela fase crítica das duas primeiras semanas, um mês ali de... Porque é muito diferente, né, cara? É um esporte de muito contato. Tem gente que nunca teve um contato tão próximo com uma pessoa que não seja da família, um irmão, um pai, uma mãe, de agarrar mesmo, de abraçar, brincar. Aquelas brincadeiras de criança, de ferrar a luta, às vezes só teve com um irmão, não teve com uma pessoa que nunca viu na vida, né? Isso já gera um bloqueio e é normal. Não vai achar que a pessoa vai chegar ali se sentindo super bem e tá fazendo força ali, atracada com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Porém, quando passa-se dessa fase crítica, eu falo, chamo de fase crítica, é fácil a pessoa entender o lifestyle do jiu-jitsu, a vibe, a energia que tem dentro do tatame. E, assim, essa dificuldade a gente não tem. Mas hoje tem muita oferta no mercado, entendeu? Então, assim, eu tento, eu tento não, eu prezo dentro da minha academia o ambiente familiar. Eu tenho, vou falar um, não, se eu falar nome, eu vou até esquecer. Várias famílias inteiras treinando comigo. O marido, a esposa e os filhos. O cunhado vai junto, o irmão tá lá com... Entende isso? Isso é um pra mim, cara. Quando um aluno leva a esposa e os filhos, ou vice-versa, a esposa leva o marido e os filhos, ou as crianças levam os pais, é o maior presente que um professor pode ter. Esse é um ambiente que eu quero dentro da minha academia, mas não quero dizer que seja o melhor. Ponto. Tem lá a academia que vende o âmbito competitivo de treino específico, treinamento físico mais puxado, mais do lado competitivo, e tem cliente pra isso, tem aluno pra isso. Tem aluno pra isso. Ó, vou te contar, recentemente, eu tive, recebi alguns alunos oriundos de outra academia, por motivos pessoais, eles vieram me procurar, queriam fazer parte da nossa equipe. Eu falei, ó, é isso aqui, nosso treino é esse e tal, eram competidores. E um não se adaptou, normal, o cara sentiu falta do ritmo de treino de acelerado, de queda, enfim, coisas que eu, no meu ambiente ali, por ter pessoas de várias idades, vários tamanhos físicos diferentes, e aí vem o meu lado professor, o meu lado educador físico, saber avaliar isso, entender essa necessidade, as pessoas não se adaptam, é normal, não é o meu trabalho que foi ruim pra ele, o cara não se adaptou, e vem conversar, eu entendi numa boa. Entende, Tiago? Então, assim, algumas pessoas, até falando um pouco dos cortes, eu recebi alguns comentários, né, de pessoas que não concordavam com o meu ponto de vista, me criticavam, a maioria concordava, mas quando a maioria concorda, você fica relaxado, né? Mas receber crítica de quem você nunca viu na vida é diferente, foi diferente até pra isso, eu evoluí como pessoa, entende isso, cara, como foi importante ter tido essa vivência aqui no podcast, aqui no seu podcast, por que que eu tô falando isso? Você vai receber crítica de quem você nunca viu, a pessoa tá lá, sei lá em qual estado, ali, falando o que quer, digitando o que quer ali, do jeito que ela acha que tá certo, se fosse pessoalmente, talvez não falaria daquela forma, talvez respeitaria mais, ou não, ou falaria também daquela forma, e aí, mas, e aí você fala, e aí, você pensa, não respondo, não respondo, não, deixa aqui, até o jeito dele pensar, eu vou respeitar, é isso, respeita, aprendi a respeitar a opinião contrária, talvez antes daquilo, eu poderia respeitar, mas não tanto quanto agora, entende o que eu tô dizendo, foi importante como pessoa, ou então assim, é o que eu te digo, hoje, a nossa arte marcial, o jiu-jitsu, toda esquina tem uma academia, e aí cabe a cada professor, ofertar o que ele tem de melhor, e aí, se o aluno vai se adaptar no seu ambiente, é mérito seu, se ele não se adaptou, e foi procurar uma outra instituição, é porque lá deve ter algo de melhor, ou diferente do que você tá oferecendo, acho que o importante é a gente respeitar todo mundo que tá ali dentro, o meu ideal é esse. Interessante, cara, você falou sobre essa questão de lidar com, com comentários que não são tão favoráveis assim, como que foi pra você, cara, receber esses comentários, de pessoas que você nunca viu na vida, você falou, né, a maioria concordando, é legal, né, a gente fica feliz e tal, mas é meio louco, né, cara, receber o tal do hater hoje, a gente vê que o hater acaba sendo um dos problemas hoje da internet, que muitas pessoas não querem, pessoas grandes, né, querem sair da internet por não saber lidar com crítica, né, como que foi pra você que não tinha essa frequência, assim, de internet, como você mesmo disse, de repente chegar ali pessoas que estavam contrárias à sua opinião, aquilo que você tava dizendo, como que você lidou com isso? Tiago, eu acho que, agora eu vou retribuir tudo o que você falou na sua fala anterior, você como, como é que se fala, o responsável aqui, quem conduz todo esse bate-papo, é legal, olha só, você falou no assunto que eu, eu toquei contigo, aí eu falo que você faz as coisas ficarem fáceis, cara, não foi fácil, respondendo a sua pergunta, porque uma coisa é você acordar um dia com um vídeo com cem mil visualizações, você fala assim, caraca, cem mil, que loucura, não, tá errado, isso tá errado, não tá acontecendo isso, que loucura é essa aí, muita curtida, muito compartilhamento, e você vivendo aquilo ali, assim, até no meu trabalho, coisa que, na época onde eu trabalhava, eu não podia ir mexendo no celular, e eu, caramba, querendo olhar, e eu virava assim, dava aquela olhadinha de cantinho, cento e doze, cento e vinte, cento e trinta, aí um dia eu acordei de manhã, trezentos e vinte e sete mil visualizações, e aí, junto com isso tudo, com toda essa imagem que vocês me proporcionaram através do corte, e através da participação, vieram os reitos. Enquanto os comentários eram positivos, o balão estava enchendo, quando veio o primeiro, eu, já esvaziei um pouco daquele ar todo, e parei para pensar, mas calma aí, será que eu falei besteira? Aí assisti o podcast de novo, assisti o corte de novo, porque o comentário foi feito em cima do corte, claro, ali, porque foi o corte que eu compartilhei também, e aí eu falei, não, peraí, responde, não responde, responde, não responde, aquilo não me incomodou, me fez pensar, falei, não, cara, não vou responder, ele é o hater, ele tem esse papel ali na internet, eu não sei lidar com isso, e aí eu falei, não, não vou responder, eu vou respeitar a opinião dele, ele pensa isso sobre o que eu falei, ou até sobre mim, sem me conhecer, e aí eu, claro, entrei lá no perfil da pessoa, apoia o meu direito, ela me questionou, questionou em rede social, eu posso saber, mas quem é essa pessoa, e aí eu via, sei lá, pessoas famosas, até grandes professores, ou então pessoas que nem eram professores, que estavam só ali para mesmo fazer o contrário, o papel de, acho que elas buscam engajamento através das respostas de quem concordou, ela vai lá, solta uma negativa, para aí vem aquela chuva de respostas, e, cara, pessoas, assim, de outros estados, olha o alcance de outros estados, que eu falei, mas, poxa, esse cara aí é faixa preta há mais de 30 anos, 40 anos, será que o jeito dele pensar está atualizado? Aí eu falei, não, eu não vou responder não, deixa quieto, vou respeitar, se ele, teve quem me respeitou, teve gente que teve vontade de digitar alguma coisa, e desistiu, talvez contra, eu já tive várias vezes essa vontade, tá? Eu acho que eu já fui rei, até em algum momento, cara, juro, cara, não, esse cara não está falando isso não, aí eu digitava, mó textão, falava, quer saber? Deixa você pra lá, já passou por isso? Jura? Cara, achei que era só eu, eu pensei, ontem mesmo, eu vi um negócio absurdo, cara, aí eu já ia, eu falei, eu vou escrever, aí eu comecei, ela foi assim, quer saber? Deixa você pra lá, exatamente, ai que bom você passar, porque, cara, eu imaginei, será que só eu que passo por isso? Será que só eu? Mas assim, de textão mesmo, eu falei, não, paga isso, deixa isso pra lá, não tem nada a ver com isso, eu não concordo, tá bom, enfim, esse sou eu, mas essas pessoas não, mas não foi fácil, porque você acaba, por alguns minutos, pensando, mas será que o que eu penso está errado? E aí veio a parte do que eu te falei, de amadurecimento, o que você me perguntou no começo da entrevista? Tiagão, o que mudou nesse um ano? Isso, essa maturidade, eu estou mais maduro para receber a crítica de quem eu estou próximo, crítica de pai, crítica de aluno, crítica de meu pai, pai de aluno e do meu pai, da minha mãe, de pessoas ao meu redor, nas quais antigamente eu recebia crítica e não queria nem analisar a crítica, já queria, já logo, pum, reatizar, eu sou muito reativo, sabe Tiago, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu já, às vezes, respondi de momento quente, enfim, deveria ter pensado melhor, mas cada dia que passa, isso está se tornando menos comum na minha vida, sabe? Então, assim, foi muito legal para o meu desenvolvimento, pessoal e profissional também, como eu te falei, você falou dos haters, mas eu também te falei que tiveram grandes mestres, professores, pessoas do meio, né, do jiu-jitsu, que comentaram, não só curtiram, comentaram no vídeo, parabéns, olha a visão desse cara, compartilharam o meu corte, então, eu acho que eu estou no caminho certo, mas não foi fácil, levei alguns dias para entender que aquilo ali faz parte desse mundo no qual eu não sou tão inserido, como você mesmo deixou claro, e eu te falei isso, não nego, pois deveria talvez ser mais um pouco, mas não foi fácil, eu acredito que para o artista, para a pessoa famosa, a perseguição seja maior, né, as pessoas querem realmente ver aquela pessoa mal, e aí a pessoa deve lidar com várias frustrações, porque a fama, o dinheiro, a pessoa, se todo mundo se aproximando por interesse, deve ser mais difícil mesmo, para eles lidar com haters, mas... Até porque, Tiago, muitas dessas pessoas, elas trabalham, e o dinheiro que elas ganham, vem em cima da aprovação, porque como existem o patrocínio de marcas, as marcas não vão querer patrocinar alguém cancelada, por isso que hoje em dia tem essa tal da cultura do cancelamento, porque nada mais é do que alguém que é artista, várias marcas pagam para ela fazer propaganda, publicidade, aí ela fala alguma coisa que um grupo não gostou, aí essa pessoa começa a cancelar essa pessoa, e as marcas retiram a publicidade, então essa cultura do cancelamento vai muito em cima desses artistas justamente por causa disso, porque as pessoas dependem de serem bem aprovadas, digamos assim, e aí fica muito louco, porque você fica atrás de ser bem quisto, de ser bem visto a todo custo, a todo momento, e no teu caso não foi assim, você não falou algo absurdo, obviamente, mas as pessoas que não concordaram com você também não pediram um cancelamento do Tiago, foi uma opinião mesmo, era opinião, e isso era muito legal, cara, isso, por isso que eu te falei também, foi legal você falar isso, porque também não foi nada muito agressivo, eu não tive nenhuma ofensa moral, ninguém veio no meu direct ali, e me xingar, não, foi o que eu te falei, foi o ponto de vista, são pontos de vista, e assim, isso está muito inserido dentro da nossa cultura do jiu-jitsu, Tiago? É. Ao contrário do que as pessoas pensam, existe esse, por mais que você não concorde, existe esse respeito, aliás, pelo menos é onde eu posso ter acesso, tá, se alguém discordar, mais uma vez, vai ser a opinião de quem discordar, aonde eu vivo, no meio que eu vivo, por mais que a gente discorde, nem todo mundo não, tem uns aí, tem uns que são mais, né, um pouco menos contidos, e falam o que pensam, do jeito que acham que é certo, mas uma grande maioria, por mais que você não concorde, existe esse respeito. Bacana. Cara, eu não vou lá ofender o cara, porque eu não concordo com o que ele falou, não, eu vou vir aqui, vou falar que não concordei, beleza, ninguém foi grosso, ou como é que eu te falei, eu não fui ameaçado em forma alguma, no âmbito artístico, envolve também muito mais dinheiro, eu acho que as coisas devem ser pior, a gente assiste aí, vê aí problemas de haters, pessoas famosas aí, querendo cancelar as redes sociais, por não aguentarem mais isso, como você mesmo disse, mas é legal também, sabe por quê? Porque eu pude ter acesso à opinião dos outros, pessoas que eu nunca teria contato, e eu pude entender, pô, será que o que eu faço então aqui, se eu pensar para fazer, será que se eu pensar igual a ela, vai melhorar? Aí eu pude encaixar, não, para mim não serve, para mim não está servindo, mas claro que, se servisse, eu também teria a hombridade, de falar, não, pô, o que esse cara falou aqui, me serve, eu posso estar encaixando no meu dia a dia, entendeu? Então o saldo foi positivo? Não, muito, legal demais, muito positivo, cara, você falou sobre a questão de competição, né, o seu lado competidor, como que foi esse um ano aí, ou até antes, a gente não falou tanto no outro episódio, mas como que esse seu lado competidor aí também surgiu, e o que que hoje você leva como consideração de competir, né, você vai para campeonato, como que é isso na tua vida? É, Tiago, foi legal, porque eu já cheguei aqui falando de um momento difícil que eu passei recente, né, eu acabei de sair de uma lesão, fiz uma fratura de tíbia, rompi alguns ligamentos, tem dia 10, agora fizeram dois meses, e aí eu contei toda a história da minha recuperação, e falei que eu fui lutar ontem, recente, no final de semana, e aí eu te falei, pô Tiagão, eu fui lutar, e tal, e você, cara, pô, mas depois de uma lesão séria dessa, e aí eu comecei a falar um pouco do meu lado competitivo, assim, olha, eu comecei lá atrás a lutar jiu-jitsu, eu não contei lá 99, 98 para 99, e aí parei, fiquei um tempo parado, eu contei da minha história lá no outro episódio, e eu acabei, nessa época, era diferente, era um jiu-jitsu diferente, era muito difícil ir lutar lá no Rio, não tinha tantos campeonatos aqui próximos, né, então eu não tive esse incentivo na época, era uma outra cultura, e aí quando eu retornei, eu retornei com uma pessoa que, um professor que era competidor, que gostava de competir, eu já voltei a treinar velho, com 28 anos, só que, nesse meio tempo, eu não fiquei parado com nenhum esporte, eu pedalei, eu pratiquei o Downhill, aí eu fui competidor, competi Downhill, corri campeonato brasileiro, estadual, competi, levei muito a sério, me dediquei, aí larguei o Downhill, fui para uma outra modalidade de ciclismo, que foi o mountain bike, conhecei-me de muito tempo, sabe disso tudo, fui competidor, eu cheguei a ter patrocínios, assim, investir tempo e carreira, tentar fazer, mesmo sendo amador, eu digo, não viver disso, porque realmente eu não tinha esse dom, no começo já velho, mas eu gostava, me levava aquilo muito a sério, e não foi diferente no jiu-jitsu, quando eu voltei para o jiu-jitsu, eu encontrei um professor que era competidor, inclusive mandei um abraço para ele, o Felipe Gratival, foi com quem eu retornei, e aí eu fui na minha primeira competição de retorno, depois de 12 anos parado, de faixa azul, com o meu professor, e aí ele já falou em mim, isso aqui é legal, eu quero viver isso aqui mais vezes, eu quero continuar, mas não foi só essa a questão do incentivo, aí logo depois eu voltei a treinar com um amigo meu de infância, que a gente treinava, eu tinha perdido o contato com ele, eu me desliguei lá do Felipe, de forma amigável, claro, um ótimo professor, e era no meu bairro, essa outra academia do meu amigo, que é quem me deu a faixa preta, que é o Adriano, o Quique, mandou um abraço para ele, então ele, aí eu, ele também era competidor, então foi muito assim, a transição foi favorável, só que eu fiquei um tempo sem competir, eu fiquei meio, eu tive uma transição de trabalho, mas sempre que eu podia, eu estava competindo, e aí isso se tornou algo, assim, eu vou resumir para você, que a competição na minha vida, ela é o combustível para eu continuar focado no que eu faço, pô, mas calma aí, ser competidor é a mesma coisa, consegue conciliar com o professor? Eu consigo, mas eu não me cobro como um competidor, ué Tiago, como assim? Eu sei que no horário que eu deveria estar treinando, para evoluir tecnicamente, eu estou dando aula, nem sempre eu consigo treinar durante as minhas aulas, porque se entre escolher ser professor ou competidor, eu sou professor, porque é o que paga as minhas contas, vou te dar um exemplo, tem treinos da parte da manhã, que se tiver um número ímpar de alunos, eu fico todo feliz, porque eu vou conseguir fazer, desenvolver uma parte técnica hoje, mas se tiver número par de alunos, para fazer a parte do rola, da luta, eu não tiro um aluno, deixo ele descansando, para eu entrar no lugar dele, para eu desenvolver minha parte técnica, não é o meu momento, é o momento dele, ele está ali para evoluir, eu estou ali para corrigi-lo, para ajudar, para orientar, inclusive foi até recente, eu pedi ajuda, eu precisava da ajuda de vocês, alguém pode ceder aí, para eu poder dar, todo mundo, não mestrão, vai lá, treina lá, porque eles entendem que eu gosto muito, e aí esse lado competitivo, se tornou um pouco mais intenso na minha vida, depois do podcast que eu tive aqui, e aí na minha cidade desenvolveram um programa, Bolsa Atleta, no qual foi muito bem organizado, esse catarito de esporte lá de Nova Friburgo foi, acho que para mim foi o maior feito deles dos últimos anos, porque ninguém conseguia botar esse projeto para fora da gaveta, e o secretário de esporte lá na atualidade conseguiu, inclusive é um amigo nosso, é a faixa preta de jiu-jitsu, eu conheço ele através da arte marcial, ele botou isso para fora, e teve um processo seletivo, nós fizemos o processo, muitos atletas foram contemplados, teve atleta que nem se ficou sabendo, então sobraram até vagas na época, então foi muito bom poder contar com o incentivo da Prefeitura Municipal, e eu nunca tive isso, nenhum outro esporte, então isso me fez focar mais na parte competitiva, eu lutei com mais frequência, eu pude ir mais vezes lá competir, aí você vai falando assim, mas e aí, colheu frutos? Sim, você vai mais vezes, você acaba ficando mais acostumado com aquela adrenalina, o seu desempenho vai melhorando, mas nunca deixando o meu lado do professor de lado, eu te falei, quando eu me lesionei, foi num sábado, no domingo eu estava com um pé desse tamanho, na segunda-feira eu estava lá dando aula para os meus alunos, porque é o meu papel, eu não tinha uma pessoa para me substituir, e aí foram dois meses ali me adaptando com a lesão, até poder chegar ao ponto de eu poder voltar a lutar, mas e aí tem uma parte muito boa nisso tudo, a parte competitiva, eu sendo um competidor, eu sempre falo a verdade para os meus alunos, não fui bem, fui bem, lutei bem, ganhei essa medalha, porque hoje não foi bem, não deu certo, meu jogo não funcionou, muito transparente com eles, então é o que eu te falo, eu não vendo para os meus alunos os resultados, eu vendo a superação, a maioria ontem, quando me mandou os parabéns, na última competição, me mandou os parabéns, falou assim para mim, pô Tiagão, pô, parabéns pela sua superação, cara, porque eles sabem que eu vim de uma lesão grave, que não foi fácil estar ali lutando, eles sabem que naquele final de semana que eu lutei, eu me superei, então essa superação tem arrastado através do exemplo, e aí vamos lá, alunos que eram competidores, que estavam parados de competição, voltaram a competir, hoje a nossa equipe tem um horário de competição, tem um faixa marrom, o João Pido, que é o responsável, hoje eu pude entender que tem esse público dentro da minha equipe, não é só o cara que quer só dar o treininho para o lifestyle, para poder gastar uma energia ali, algo que mô, não, tem a galera que quer competir também, pessoas que nunca competiram, que estão indo pela primeira vez, e o ponto chave, o ponto alto disso, as crianças, aquelas mesmas crianças que estavam ali com vergonha de dar a mão na hora de ir embora, que depois estavam abraçando, que foi a frase, foi a frase forte daquele corte, hoje estão competindo, estão se desafiando, então assim, como professor, não existe algo melhor de se visualizar, de se viver do que a superação de um aluno, o adulto que já lutou e está voltando a lutar, beleza, legal, ele já viveu aquilo ali, ele sabe que é legal, e a criança que nunca lutou, como é que você vai estimular essa criança ir lá e participar de uma competição, e aí vem todo o trabalho da experiência, alguns já queriam logo de cara, não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, os pais mais inseguros que as crianças, no privado, depois, pô professor, mas você acha que ele está apto? Eu falo, olha, todos aqui são aptos, eles têm saúde, agora, se você quer que ele ganhe, aí eu não posso te garantir, eu posso te garantir que ele vai lá e vai se divertir, e se ele não se divertir, ele vai aprender que perder faz parte, se você entender isso, eu conselho você a levar seu filho, aí a maioria, nenhum pai proibiu o filho de, bom, não que tenha chegado para mim e falado abertamente, e aí tive situações isoladas de aluno que tem, que a mãe é minha amiga pessoal e eu acompanho a evolução dele, tem dificuldade de querer às vezes ir treinar de manhã, de acordar cedo, e o menino é super educado, o moleque é bom no colégio, é um amor, inteligentíssimo, só faz perguntas, que sabe aquelas perguntas que desconcertam a gente na hora da aula? Eu falo, esse garoto é muito inteligente, só que são desafios, e aí esse menino quis lutar, com muita insegurança, ele quis lutar, e a mãe dele apoiando, não, ele quer ir, deixa ir, vamos lá, e aí foi a mãe, o pai, a avó, todo mundo, nossa, o menino deu um show, cara, ele entrou para lutar, independente de resultado, um show de superação, ele foi lá, ele deu, mas sabe, com muita vontade de lutar, de se superar, o rostinho dele de felicidade, Tiago, é impagável, eu podia me dar ali o dinheiro que fosse, que não ia substituir a felicidade de ver ele, e a família, cara, vibrando, torcendo por ele, ele fora ali, eu, porque nesse evento, eu pude, eu vou até mandar um abraço para eles, foi a Copa Lagoinha lá, do projeto Transformação, um projeto muito sério de jiu-jitsu, que você tem lá em Friburgo, do meu amigo Léo Pitu, do José, e outros professores que foram responsáveis, então, eu participei também como árbitro, eu levei as crianças, mas quando os meus alunos lutavam, ficava de fora, então, eu pude olhar ao redor, os alunos que perderam, mas aí, os pais reagiram muito bem, eu pude ver como, tem gente, a família de muitos deles ali é forte, sabe, a aliança deles é muito forte, eu não vi nenhum pai saindo frustrado, porque o filho perdeu ou ganhou, ou algum pai menosprezando o outro, porque o filho dele foi campeão, pelo contrário, eu só vi superação, então, foi um dia marcante na minha vida, eu consegui levar 13 crianças, que legal, cara, num ambiente de que onde, e das 13, 12 nunca tinham lutado, você tem noção, 12 nunca tinham botado um pé, numa luta ali, de um juiz, então, foi tudo muito diferente, mas assim, durante a semana anterior, eu pensei assim, cara, o que eu tenho que fazer para estimular essas crianças, eu já estava colocando eles para treinar em pé, ensinando algumas técnicas básicas de queda e de evolução, dentro do pontuação, brincadeiras com pontuação, para eles saberem que o jiu-jitsu esportivo é diferente, tem que falar também que existem dois caminhos, o esportivo e o lifestyle, o jiu-jitsu como arte marcial, os dois são arte marcial, mas o esportivo, você tem que abrangir uma outra pegada para dar aula, inclusive para criança, então, eu fiz algumas brincadeiras, com pontuação, para eles aprenderem, mas eu pensei assim, como que eu vou tirar de alguma criança aqui que ela pode ir lá e ela está com medo, o que eu fiz? Eu fiz um festival interno, sem avisar nada, foi surpresa, cheguei lá, dividi dois times, vem cá você, vem cá você, vocês vão dar um treino, treino normal, treino em pé é normal, e eu vou ser o juiz e vocês vão ter torcida, ó, time A, torce para o aluno A e o time B para o aluno B, separei por peso, altura, mais ou menos, o que pude fazer, cara, foi uma loucura, as crianças gritando, fulano, Beltrano, e uma gritaria dentro da academia, eu sei que até que atrapalhei alguns professores lá na hora, mas eu precisava de fazer eles viverem aquilo, até para mostrar para quem já estava com o nomezinho para lutar, que eles iam passar por aquilo, eles iam passar por aquilo lá. Muito maneiro. Tiagão, foi uma força a cada de mestre, sabe por quê? No final do treino, dois que não iriam para o, lá vai ser assim, falei vai, só que as crianças que vão estar gritando lá, vai ser o pai dela gritando para outra criança, o senhor pega e gritando para a sua, então leva a gente para torcer para você. Ele, então eu quero ir, dois, então eu quero ir. Então assim, nessa brincadeira eu resgatei dois e nessa brincadeira eu afirmei para o restante que eles poderiam ir, que não seria nada diferente do que eles viveram ali, a não ser o fato de chegar lá e ganhar e perder. E foi muito fantástico. Então eu penso assim, vou continuar, eu pensei até ano que vem diminuir um pouco a competição, até parar um pouquinho, focar um pouco mais, estudar um pouco mais, mas aí eu vivo esses momentos aí, eu penso, se essas crianças que contam comigo indo lá lutar, veio indo, eu me superando, será que eles foram lutar só porque eles querem ou porque quando eu ganho uma medalha eu chego lá na frente, eu mostro a medalha, eu deixo eles colocarem a mão na medalha, eu deixo, eu faço de propósito, passa um por um aí. E na pergunta, vocês querem a medalha dessa um dia para já criar aquela, você está entendendo, Tiagão? Talvez esse seja o meu papel ali também, incentivar eles competirem. Então vou seguir nesse barco aí até onde o meu corpo aguentar. Muito maneiro, é muito legal mesmo, cara, e é engraçado que você vai citando as coisas, vai contando, na cabeça passa um filme, cara, uma imagem e tal, e isso é muito legal, ver as crianças ali se superando, cara, porque esse exercício de ganhar e perder é para a vida, irmão. eu falei isso para os pais, olha só, vocês não estão entendendo como isso é importante um evento aqui em Friburgo, qual família daquela ali iria despencar para o Rio de Janeiro com despesa de carro, gasolina, cidade longe, tem um perigo todo, porque você está indo para a capital, a chance de acontecer algo é muito maior, para levar o filho para lutar, nenhum deles iria, pela primeira vez, duvido, agora até acredito, que eles já sabem como é que funciona, eles iriam lá, vai ter um evento lá no Rio, vamos levar? Olha como foi importante esse evento, a família sair, é um bairro aqui de Friburgo, saiu de um bairro para o outro, foi todo mundo lá, passou um domingo divertido, estava um dia lindo, estava um clima muito bom, e é o que você falou aí, o meu papel ali de professor não era saber quem ganhou e quem perdeu, era saber se soube perder e se soube ganhar. Cara, teve uma aluna minha que ela perdeu a luta dela, ela veio me dar um tchau, chorando, falei, não chora, porque assim, como é um evento de luta casada, nem sempre casa a mesma idade, a mesma graduação, a ideia deles é fazer todo mundo experimentar e vivenciar aquilo, claro que não vão colocar uma criança de 50 quilos com uma criança de 20, não dá, aí não, aí ninguém aceita e nem eles sugerem, mas se for uma diferença pipoca de a graduação é uma faixinha à frente, aí a gente, o professor aceita e a gente deixa até para testar as crianças. Eu falei com ela, olha, se você lutasse com uma menina da sua idade e da sua faixa, você ganharia, eu tenho certeza. Aí ela, tudo bem, estou indo embora e tal, falei, você quer lutar de novo? Ela quer, eu olhei para o lado, mas aí é questão divina, é fé. Eu olhei para o lado e tinha uma menina paradinha, do tamanho dela, faixinha cinza com branco igual a ela, falei, você já lutou? Ela não, falei, você quer lutar? Ela quero. Aí chamei o organizador, óbvio, falei, ela pode lutar com ela? Ela tinha até ganho a medalha dela, não precisa dar outra não, ela só quer lutar de novo. Não, beleza, eu estou procurando alguém para ela. Ela foi, Tiago, ela entrou, parecia uma leoazinha, com outra cabeça, ela foi para dentro e enfim, não preciso comentar resultado, foi bem. E aí ela veio para o meu lado, assim, para me dar um abraço, sabe, num ar de superação, que eu pensei, gente do céu, isso aqui vai ficar para o resto da vida dela, porque a primeira vez, ela nunca tinha lutado, uma menina mais experiente, mais velha, ela perdeu. Poderia ter sido frustrante, como foi? Ela veio chorando, a criança não reage a essa emoção de chorar, eu choro à toa, porque eu com a criança não vai chorar? Eu não controlo a minha emoção, quando tem que ser emotivo, eu sou, ponto, isso é normal. E aí, ela se superou, cara, eu falei para ela, era dessa forma, você tinha tentado na primeira luta, mas tudo bem, hoje você teve chance de se recuperar, na sua vida vai ser assim, você vai errar, vai perder, mas se você tiver vontade, você pode ir lá e buscar o melhor, acabou, pronto, foi o cereja do bolo e assim, encerramos ali, porque eu não tinha mais o que pedir para aquele dia, que dia maravilhoso, cara, infelizmente, tiveram crianças que não puderam ir lá e lutar de novo, porque eu não tinha outra criança do tamanho, se eu pudesse, eu botava todo mundo para lutar de novo, mesmo ganhando ou perdendo, porque aí quem ganhou, se perdesse a próxima, ia aprender a perder, ia ser o efeito contrário, mas, enfim, essa menina teve essa oportunidade, aí eu perguntei para a mãe, você acha que ela teria uma outra oportunidade de aprender a palavra superação além de hoje? Teria, talvez mais para frente, mais velha, um pouco mais cascuda, um pouco mais cabeça dura, criança, cara, ela tem 10 anos, foi fantástico, foi lindo ver ela querendo se superar, ela não ficou com medo, ela quis arregaçar as mangas e correr atrás de ser melhor, porque ela sabia que ela era melhor, muito isso, é o que você falou, o âmbito competitivo, tem equipes, claro, eu não vou discordar não, é um ponto de vista, que vendem os resultados, porque os caras são especialistas naquilo, os caras tem um professor campeão, muitas vezes campeão de tiltas importantes, é isso, é ele, ele tem essa didática, ele vende esse, ele vende não, as pessoas procuram ele por esse motivo, ele é um bom professor e que sabe aplicar o que ele entende como certo para o âmbito competitivo, não é a minha pegada, eu não sou esse cara expert no âmbito de competir, eu sou esforçado, eu gosto de ir lá, me dedico, colho frutos, colho derrotas, faz parte, eu aprendo todo dia a ganhar e perder, final de semana eu aprendi a perder, fui lá, mas aí, saí meio chateado, na hora, entrei no carro, estava na estrada, pensei, pô, não era nem para estar aqui, para estar de, eu não estou nem 100% de alta, eu já vim aqui, lutei, não me machuquei, tá bom, eu vim aqui para isso, não foi para isso que eu vim, não fui me testar, me superar, tá ótimo, eu não ganhei o que eu queria, mas tá bom, tá aqui, tô bem, meu pé tá bom, já vou preparar para a próxima. Então, Thiago, assim, eu vejo competição dessa forma, entendo quem não veja, aceito a opinião de quem não pensa da mesma forma, mas é o que eu volto a te falar, é muito além de ganhar medalha e título importante, ensina muito mais coisa para a criança e para o adulto do que só ir lá e buscar uma medalha, é muito maior do que isso. É, é como a gente está falando, né, cara, é para a vida, porque na vida é assim, a gente não vai ganhar sempre, né, assim como a gente também não perde sempre, né, a gente tem que ter essa questão quando você fala sobre saber ganhar também é muito importante, né, saber perder é fundamental, mas saber ganhar também é importante para não deixar o ego subir, né, e aí você fica imbatível, eu sou o melhor, eu sou, desculpa da palavra, eu sou o fodão, né, sabe, e isso é uma coisa que o ser humano, ele tem como essência, não tem como negar, o ser humano, quando ele tem o seu ego amassageado, né, olha, campeão, irmão, tu arrebentou, o que é isso, o cara começa a se sentir bem, tudo mais, não, isso não é errado, mas na minha visão, é quando o mundo parece que é só vitória, é muito difícil equilibrar isso, Tiago, cara, você falou a palavra chave que existe muito ainda dentro dos tatames aí, de todas as equipes, é o ego, o jiu-jitsu, eu falei sobre isso no último episódio que eu tive aqui, um pouco, o jiu-jitsu, ele é traçado em cima do ego, tem gente que não compete, mas quer ser campeão de treino, o cara não aceita de forma alguma perder um treino, cara, respeito ele, é a opinião dele, é o jeito que ele gosta de treinar jiu-jitsu, entende? Como já tem um cara que está na situação ali, o cara vai esticar o braço dele e já logo, pum, bateu, acabou, é o jeito dele, ele não quer se testar, deixar o cara levar o braço dele até o limite, correndo e se machucar, até porque no outro dia ele vai trabalhar, então eu falo com as minhas crianças, crianças não gostam de bater, então a gente tem lá os instrutores que me ajudam, queria mandar um grande abraço para todos eles, inclusive a minha esposa virou minha instrutora, aí isso mudou, daqui de um ano para cá, agora a minha esposa virou uma instrutora junto comigo, olha que legal, ela não participava, nunca treinou o jiu-jitsu, participa da aula feminina e me ajuda com as crianças, então, essa foi uma grande vitória, então, Tiagão, o que acontece, eu sempre falo com os instrutores, olha, não deixa esticar, é normal, isso é praxe, para evitar machucar, mas toda vez que eu vejo uma criancinha que sai assim, que nem todos eu vigio, eu fico com os meus ali e tem alguém lá que está vigiando alguém, eu chego e falo assim, e aí, machucou? Não, é um negocinho no braço, aí eu falo assim, quer botar um remedinho aí? Aí a criança, ah, tem, eu não posso ficar passando remédio, eu vou e brinco, eu vou lá, pego o meu ouvido de desodorante, meu ouvido de desodorante, falo assim, tá pro nariz que vai ser remédio, não, mas se é perfume, não sei o que, é o remédio do ego, aí a criança me olha, a criança não sabe o que é ego, e aí eu falo, sabe por que você se machucou? Porque você não quis bater, sabendo que você não conseguia sair, você não quis bater, isso um dia você vai saber que isso se chama ego, é o medo de perder, faz parte você perder, então entende que pra você massagear esse ego, que você não sabe o que isso significa, vai fazer você sentir dor, se tá bom pra você, tudo bem, ah, não, não, tá bom, tá bom, não precisa botar não, porque é desodorante, eles sabem que não é remédio, mas então, na verdade, é difícil com as crianças ensinar isso, muito difícil, porque eles não sabem o que significa isso, eles ali às vezes não querem perder, porque não quer perder, e ponto, e é o desafio dele, né, mas pra criança é difícil, imagina pra adulto, que já tem um ego formado, tem uns caras que são, pô, a gente falando justiça, poderosos demais, poderosos demais, demais, e é muito difícil você conseguir fazer esse cara enxergar que desistir faz parte, é muito difícil, muito difícil, o ego ainda, ainda é o que, o mal pra mim que existe dentro do jiu-jitsu, não só do jiu-jitsu, em qualquer ambiente desportivo, ou fora desportivo, mas é aquilo, equilibrar o ego é muito importante, tá, eu não sei se, se isso é algo, algo que outros professores também tem dificuldade em avaliar, tá, eu olho às vezes assim, na minha equipe eu tenho poucos problemas como esse, porque eu acho que não estão tão aflorados, mas tem, bastante, e é difícil pra mim como professor chamar esse cara e falar assim, o cara já pai de família, o cara mais velho, às vezes até mais velho que eu, né, fala, pô irmão, olha só, tá esticado, bate, cara, bate, bate, vale a pena você desistir e começar do zero, talvez você tá deixando esticar demais aí seu braço, ou um estrangulamento não passar demais, isso pode se tornar algo prejudicial pra sua saúde, mas se tá fazendo bem pra você aguentar até o final ali, você, né, quase machucar seu braço, ou quase apagar, a gente chama de apagar, ficar inconsciente por alguns segundos ali, tá legal, beleza, só que assim, pro adulto é mais difícil, né, igual essa brincadeira que eu falei que eu faço com as crianças, eu não faço na frente de todo mundo, é no cantinho, chamo lá no cantinho, vem cá pro tio ver, aí eu converso, às vezes ele nem fala que eu vou passar remédio, eu vou, boto a mão onde é o bracinho, onde machucou, eu falo, ó, isso aqui tá doendo porque você não quis bater, cara, você tem que ser, tem que saber a hora de perder, ah, mas não tava doendo, porque você fala isso, né, não tava doendo, eu não bati porque eu não tava doendo, eu falei, eu sei que eu não tava doendo, mas pra doer, era um passinho, talvez a dor já era um machucado aí, entende? Mas, é por isso que eu falo, pra criança, ela não entende limite, então eu já vou falando essa palavra ego, já vou tentando explicar pra eles, pra eles entenderem que, eles tem que saber a hora de perder, aí já vai vir um monte de gente falar, não, mas aí você tá assinando a criança ser frouxa, né, novamente, é a minha forma de trabalhar jiu-jitsu com criança, tá? Pô, se a criança lutando e a gente quiser é frouxo, escuta, escuta, ó, Tiagão, eu te garanto que muita gente não vai concordar com a minha última fala agora, eu tenho certeza, que vai falar que tem que ensinar as crianças ser resistentes, tem que ensinar as crianças segurar até o final, é o que eu tô falando, eu não tô criando competidores ali dentro, não é, não é mais com criança, não é meu foco, nunca vai ser o meu foco, não, nunca vai ser, é forte falar isso, né, por enquanto, no momento, não é o meu foco, muitas pessoas vão discordar do que eu tô falando, mas aí a criança é frouxa, aí você tá ensinando a desistir antes, beleza, vai chegar a hora que eu vou chamar essa criança e vou falar, ó, a partir de agora, pô, não tava tão esticado, você já sabe que você sabe fazer a defesa rodando pro lado tal, você pode botar a mão aqui, vai ter esse momento ainda, mas o momento hoje não é esse, pra idade deles não é esse, por isso que existe lá dentro da federação, pros caras aí que gostam de falar que o que a federação escreve é, é o que a gente segue, golpes que são proibidos em determinadas idades, quanto mais novo o atleta é, maior a quantidade de golpes que são proibidos, pra isso, pra evitar a lesão, então, é muito normal você chegar no campeonato hoje, você vê a criança aplicar um golpe proibido, e o juiz interromper, e aí eu vou falar, porque eu gosto de arbitragem também, eu reparo muito, e o professor ou o pai questionar, mas lá no treino ele faz isso, faz errado, pô, sabe qual é o problema, Tiago, eu vejo muito em campeonato, e às vezes até em beira de tatame, as pessoas, elas têm muita, é, autoridade em questionar, mas não têm vontade de estudar, você falar pra um professor, pra um árbitro, que aquilo ali tá errado, é muito fácil, mas você sentou no dia antes e leu as regras, você estudou, você viu as atualizações, o porquê que não pode fazer aquilo, nesse evento lá aconteceu algo parecido, o menino foi finalizado lá, o pai dele veio questionar, falou que aquele golpe tava errado, eu falei, não, mas não tá errado, você sabe o que é esse golpe? Ah, sei, não, esse golpe que você tá falando aí, ele não foi o que ele fez, ele fez um estrangulamento normal, eu e o outro árbitro que tava arbitrando, tava de fora, tava acompanhando os bastidores, e aí ele veio questionar, porque o garoto tava fora da área, ele ia fazer um movimento, o juiz voltou, o árbitro puxou, retornou a luta no centro, da área de luta, eu falei, cara, os meninos, ele tava dentro da outra área, eles iam cair em cima dele, se cair em cima dele, quebra um braço, cara, quebra uma perna, é normal, tem que mandar parar, então, da mesma forma que eu tô te falando, da mesma forma que as pessoas vão discordar do que eu falei ali, sobre ensinar as crianças que tem hora que a gente tem que perder, que faz parte pra não se machucar, tem pessoas que vão pra beira do tatame, questionar o trabalho de árbitro, sem saber o que tá falando, pô, é a coisa mais normal, porque no dia a dia deles ali dentro, eles tão fazendo tudo aquilo ali, sem saber que pode ou não pode, golpe irregular, chave de braço irregular, chave de pé irregular, infelizmente, mas eu vou ficar aqui questionando, quem trabalha dessa forma, não, é o jeito dele, só que ele tem que entender que não em um âmbito de competição, alguns movimentos não vão ser liberados, da mesma forma que lá no campeonato, às vezes o garotinho, vamos falar muito do armlock, que é uma das posições que mais acontece numa luta, o garoto toma o armlock, o árbitro interrompe, o professor, ou o responsável, não, mas ele, não, podia deixar, ele aguenta, ele tá acostumado, pô, tá errado, esse garoto faz uma lesão séria aí na idade dele, nunca mais luta jiu-jitsu, pô, não era pra estar, ele não era pra estar tendo isso como uma coisa rotineira na vida dele, uma coisa é ele chegar no campeonato, ele tentar segurar o máximo que ele pode, tudo bem, se ele já tem maturidade pra saber o limite dele, mas uma criança, ele não tem maturidade, entende? É a mesma imaturidade que eu sei que eles têm quando eu vou conversar com eles, olha, você tem que aprender que se tá muito esticado, você tem que bater pra evitar machucar, então por isso que tem que ter alguém o tempo todo em cima ali, porque quando pega, a gente já logo interrompe, porque acontece, acontece, às vezes não dá pra perceber, quando vê, a criança já machucou, isso já faz parte, mas é difícil lidar com isso pra caramba, Tiagão. Eu consegui sintetizar pra você? Total, cara. Porque parece que eu me perdi um pouco no meio do meu raciocínio, mas é isso, isso que eu tô te falando, não sei se acontece em todas as academias, eu vivo a minha realidade, na minha realidade eu não deixo uma criança ultrapassar um certo limite, porque são todas crianças mesmo, eu não tenho adolescente, é diferente. agora vai chegar um momento que quando essas crianças começarem a querer competir com mais frequência, por mais que eu sei que o árbitro lá não vai deixar isso acontecer, eu vou tentar criar os meios deles resistirem aquilo ali de uma maneira técnica. Certo. Ponto. Mas o momento hoje meu não é esse, entende? Não, perfeito. Isso aí já é pra evitar a galera de churrar de, pô, não, mas é o meu jeito de trabalhar. Sim, não, perfeito. Como educador físico, e eu uso muito isso no meu âmbito ali, Tiago, desculpa eu te cortar. Não, tranquilo. Eu preservo muito pela saúde deles, não só das crianças, dos adultos também. Sim. Isso eu penso em todo momento. Entrou um aluno novo lá, eu avalio o cara aqui, eu olho, pô, o cara tem sobrepeso, o cara, pô, o cara não é tão flexível, aí eu no alongamento eu vou vendo, o cara não consegue botar a mão lá no pé na hora de alongar, o cara não consegue fazer alguns movimentos simples de quadril, eu falo, bom, peraí, esse cara aí não é um cara tão flexível. E aí eu coloco isso no dia a dia deles, eu não vou fazer um aquecimento que eu vou machucar esse cara, entendeu? Tanto o adulto quanto a criança. Então eu tenho que avaliar tudo isso aí para preservar pela saúde dos meus alunos. Que não vai acontecer, vai acontecer mesmo a gente buscando essa preservação. Porém, aí é acidente. Aí é acidente a gente não evita, né? É verdade. Cara, não, o que eu ia falar era justamente isso, né? Dessa importância de olhar a pessoa como um todo, né? Não é somente o treino, mas sim o bem-estar que a pessoa vai ter após treino, quando ela voltar para a vida cotidiana dela, né? Seja o adulto, seja a criança. A criança, da mesma forma que o adulto no outro dia tem que trabalhar, no outro dia a criança tem que ir para a escola, né? Então, ela tem que continuar a vida dela. Imagina, né? Talvez um pai ou uma mãe que está recente, né? Colocando a criança para lutar, para treinar. A criança chega machucada em casa, né? Ela pode criar uma resistência de uma parada que não é assim, né? Então, é meio louco, né? As pessoas acharem que tem que forçar a criança até o final. Não tem, né, cara? Eu tenho que também fazer uma reinteração. O seguinte, isso não é normal, tá? São situações que acontecem, mas não é normal. Um professor questionar quando um árbitro interrompe com um golpe já encaixado. Não é normal, hoje não. Hoje não. Entendi. A galera já está entendendo que esses jiu-jitsu de hoje tem que ser... Tem que estar ali preservando a saúde, principalmente de crianças. Porém, tem ainda galera que pensa de outra forma. Mas é uma minoria. Tem que falar isso. Eu tenho que falar isso. Eu ia passar uma imagem para você de... Não, mas os professores... Não, não são os outros professores. Tem gente boa em todo lugar e tem gente... Não é ruim, mas tem gente preparada em todo lugar e tem gente despreparada em todo lugar. Tem gente despreparada em qualquer âmbito, né? No jiu-jitsu não é diferente. Tem gente despreparada ou então gente com pensamento ainda antigo, né? Retógado ainda, aquela coisa mais antigona, do casca grossa. Porque tem o meu amigo lá, o Marcos, o meu coach, ele sempre fala isso. O que é casca grossa? Machucou, deu casca. Arranca casca, machuca de novo, dá outra casca. Arranca aquela casca e casca em cima de casca e vira uma casca grossa. Daí vem uma palavra casca grossa. Pô, você é um casca grossa. Por quê? Isso quer dizer que esse cara já foi muito maltratado e ele já... Nesse processo dele de recuperação, ele criou uma casca. Mas eu não sei se isso é legal, né? Se é um processo bom para todo mundo, né? Entendi. Às vezes o cara, se casca grossa dessa forma, não vai fazer muito bem para a saúde dele, né? Sim. Pode falar, qual é a pessoa? Não, e aí eu te falando. É importante a gente ter conhecimento, um pouco de conhecimento de análise postural, de aluno, até de desempenho, de flexibilidade, para você poder estar evitando algumas situações dentro do tatame. E nesse sentido, a gente falou sobre isso no outro episódio, mas é importante puxar isso de novo, até para fechar esse contexto de criança. Por que é importante uma criança treinar? Por que é importante uma criança entrar numa arte marcial, no teu caso, jiu-jitsu, mas o que isso melhora na vida dessa criança? Essa pergunta, ela é... A pergunta chave, né? É o que eu tenho que responder para convencer um pai de levar uma criança lá. Muitas vezes, ainda tem pais que procuram arte marcial, judô, jiu-jitsu e outras artes marcials por questões de disciplina. E aí ele não te fala, né? Ele chega ali, ah, meu filho, pô... Uma boa... Eles falam sem querer. Ah, Thiago, como é que está lá? Quais são os horários? Ah, tal dia, tal dia, tal hora, tal hora. Aí ele fala assim, ah, porque eu tenho meu menino lá, está com seis anos, rapaz. Está complicado. No colégio, está me dando problema no colégio. Ou seja, ele está dizendo para mim que ele quer botar numa arte marcial porque aquela criança está passando por algum problema de indisciplina, de imperatividade, algum problema. Já é problema. Ele quer resolver um problema. Mas um pai hoje, antes de matricular um filho numa aula de arte... Mas vamos falar do jiu-jitsu, vamos falar das outras, porque aí eu seria... Leviano, né? Eu vou falar do que eu vivo. Numa aula de jiu-jitsu, ele deve levar em consideração vários aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal. O que meu filho, pessoalmente, vai evoluir? Primeiro, disciplina, porque não tem como... Às vezes até acontecem situações dentro do tatame que não acontecem em casa. Já aconteceu, tá? Já tive aluno de não se adaptar à minha forma de chamar atenção e querer discutir, querer debater, querer responder, querer fazer, chutar as coisas e eu ser firme, porque ali dentro eu tenho que ser firme. Ali dentro eu sou o responsável. Quero o pai ou não, estar ali dentro é responsabilidade minha. Se você machucar, a responsabilidade não é minha. Então, educar também. Só que assim, eu não estou ali para educar o filho dos outros. Eu estou para inserir eles num contexto físico, evolução física, motora e disciplinar. Mas a disciplina do tatame é diferente da de casa, né, cara? Eu não posso gritar com o filho dos outros, eu não posso ficar ali dando lição de moral porque não é o meu papel, né? Eu estou ali como um professor de arte marcial. Desde que ele não fuja do meu contexto de... Eu tenho uma tolerância, né? Criança é criança, pô. Então, existe uma tolerância. Se passou da tolerância, já se tornou um problema. Aí você tem que chamar para conversar, ser um pouco mais rígido. Então, primeiro, é disciplina, que é um ambiente que eu acredito que... Eu vou falar pelo meu trabalho lá, eu busco muito a disciplina. Em primeiro lugar, a disciplina, tá? Pronto. Segundo, o desenvolvimento social dessa criança. Eu já te falei. Criança que chega lá, que tem vergonha de entrar no tatame, na segunda aula já está brincando, já faz um amiguinho. Eu tenho hoje crianças que já treinavam, entrou um depois que os pais já levam um para brincar na casa do outro. É um novo ciclo de amizade que essa criança está fazendo. Então, assim, no mundo adulto é o network. Então, no mundo das crianças chama-se socialização. Ela está vendo crianças de outras classes sociais, de outras regiões, de outros pensamentos, de outras religiões. Ela está vivendo com essas crianças ali, sem com que isso interfira na amizade deles. Eles estão ali por causa do jiu-jitsu. Então, não tem essa. Se é grande ou pequeno, se é Flamengo, é Vasco, se é Botafogo, Fluminense, não tem essa. Eles estão ali em prol de uma coisa só. Então, assim, eles têm que estar inseridos no mesmo ambiente. Então, a parte social é muito bacana. Na evolução social de uma criança que pratica o jiu-jitsu, a interação dela com as outras crianças é coisa notável, é muito rápido, sabe? Elas entram tímidas, já 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 estão ali inseridas, brincando, já estão rindo. Da mesma forma que eu falei da última vez, é notável. Você não precisa forçar isso neles. E a parte física. Postura. Você vê, às vezes eu estou fazendo uma atividade, eu faço a fila, aí tem criança que fica deitada, jogada no tatame de qualquer jeito. Ô, senta direito, senta direito, postura. Postura, cara. Você não está em casa, não está deitado na sua cama. Lá é lugar de você deitar. Aqui não, cara. Senta. Até porque sentado, sua concentração é melhor. Se você está deitado, você está olhando para o teto, você está pensando na outra coisa. Aqui não. É só alguns minutos que eu peço de atenção para ensinar um golpe, uma movimentação, algo diferente. Fora isso, eu também não sou muito rigoroso, sabe? Mas eu acho que, assim, então, a parte, essa questão de postura, desenvolvimento físico mesmo, fazer movimentos que eles não fariam em casa. Tem criança que tem dificuldade da cambalhota, pô. E aí a gente ensina a fazer rolamento para frente, rolamento para trás, rolamento lateral. Faz a parte mais lúdica, né? Imita o macaquinho, imita o cachorrinho, imita o canguru, o sapinho. Tudo isso voltado para o jiu-jitsu. Com movimentos que eles vão usar durante o rola. Só que você usa o nome de bicho para atrair eles. Você entende isso, Tiago? Então, assim, a parte física é o ponto alto, porque ele vai ali, ele gasta energia, né? Ele aprende a se movimentar, aprende a noção espacial da criança que está no jiu-jitsu. Ela muda porque ela está o tempo todo deitada, né? Ou de baixo. Então, ela começa a... Imagina assim, tem adultos que têm essa dificuldade. Ele chega lá, você fala... Mexe a mão... É, entra com a sua mão direita, esgrima a mão direita. Quem é do jiu-jitsu sabe o que é esgrimar, né? E o cara está deitado, ele não sabe o que é direita e esquerda. Ele está olhando para cima, ele está sem noção espacial. A vida toda, ele entende que direita e esquerda, mas ele é em pé. Então, quando uma pessoa está num plano diferente, pô, ele está deitado de berriga para cima, o que é direita e o que é esquerda? Acontece essa confusão ali momentânea. Então, a criança já vai desenvolvendo isso de nova, né, cara? Então, assim, pessoal, social e físico. Eu acho que são os três pilares que a criança... Ah, dentro do social, não posso deixar de frisar, o respeito, né? O respeito que uma criança tem que ter pela outra. Eu respeito por si própria, entender os seus limites. Tem criança que começa a fazer a parte física, tem hora que dá uma cansada. Pô, tio, posso descansar? Eu estou sentindo dor. Ela aprender a se respeitar, aprender a respeitar o próximo. Às vezes, a criança não tem um kimono tão bonito quanto o dela, e ela, mesmo assim, ela entende. É um ambiente totalmente... Tem que ser um ambiente totalmente equilibrado. Então, assim, na parte social, respeitar o professor, respeitar o colega mais graduado. E eu prezo muito nas minhas aulas, respeitar as meninas. Esse respeito pelas mulheres, para mim, lá já começa de criança. Exemplo. Eu organizo a fila por cor de faixa, né? Os mais graduados para os menos graduados. Mas, se dentro daquela graduação lá, vamos falar os faixas cinzas, tem uma menina, ela vai estar sempre primeiro. Claro que, se tiver um menino com mais graduação de grau de faixa, de grau na faixa, aí eu tenho que respeitar, porque aí é hierarquia, né? Mas, tipo assim, nunca vai ter um menino antes dela que seja mais graduado que ela. Se, da mesma graduação que ela, ela está antes na fila. Nas fotos, eu deixo as meninas sentarem na frente. Porque eu quero que outras meninas tenham coragem de treinar jiu-jitsu. Não queiram só fazer balé, natação e tal. Menina tem que jogar bola, menina tem que jogar basquete, handball, jiu-jitsu, muay thai, boxe, e tudo. Menina pode fazer tudo, cara. Elas têm que fazer tudo. As meninas, quando forem mulheres, talvez praticando ou não, vão poder chegar para o filho e falar, pô, mamãe já fez jiu-jitsu, mamãe já treinou muay thai quando era criança. Vai sim, vai ser legal para você. Essa menina tem que saber que aquilo ali fez bem para ela. E as consequências positivas nesse sentido vai ser muito grande, porque a gente fala do público masculino que gera autoconfiança, respeito e tudo mais, mas isso dentro do ambiente feminino também acontece e com um agravante, porque se a gente olha os dados que são disponibilizados de agressão, quem mais sofre são as mulheres, agressão dentro de casa, assédio, toda essa questão que o público feminino, infelizmente, é uma realidade e sofre com isso. Então, acho que uma menina que desde criança é introduzida numa arte marcial, aprende a se defender, aprende a ter respeito por ela e pelos outros, quando ela se tornar uma moça e uma mulher, quando se aproximar de uma situação que alguém possa querer agredi-la ou se aproveitar dela, ela vai ter muito mais recursos para se livrar dessa situação. Perfeito. Além de recursos, Tiago, eu vou continuar na sua fala, eu raciocinei juntinho contigo, tem a palavra chamada confiança, que já vai de criança. Perfeito. O jiu-jitsu, juntando tudo isso, social, físico e pessoal vai gerar uma palavra só chamada confiança. Isso é muito difícil de você tirar do ser humano. Quando ela não tem confiança nela mesma, nada vai fluir para aquela pessoa. Porque confiança é o quê? Só você saber se definir? Não, é confiança para começar um projeto novo, é confiança para mudar de emprego, é confiança para assumir que gosta de alguém, que quer ter um relacionamento com alguém, é confiança para entrar, às vezes, numa loja e perguntar o preço de algo que ela tem interesse. Tem pessoa que não tem essa coragem, fica com vergonha, porque confiança e vergonha tem pouco a ver, porque quando a pessoa é muito tímida, ela não tem tanta confiança. Então, assim, falando do que mudou nesse ano, vamos inserir nesse assunto agora, uma turma feminina. E trabalhando todo esse trabalho, trabalhando toda essa questão que você está falando aí. Voltada a uma turma, hoje eu consigo ter uma turma feminina, exclusivamente feminina, o único homem dentro da turma sou eu, eu nem tenho ajudante, eu dou aula sozinho para elas, com essa questão. Criar nessas mulheres e mostrar para elas que elas também precisam de ter o jiu-jitsu lifestyle dela, o momento dela se divertir. Eu não estou ali querendo que elas vão ser competidoras, eu não estou prometendo que elas vão ficar com a barriga tanquinho, porque não é só o jiu-jitsu que vai fazer isso na vida delas. Eu estou querendo trazer momento de relax na cabeça delas, trabalhando, claro, o jiu-jitsu como ferramenta principal e esses jiu-jitsu estão ensinando elas a se defender de situações que podem acontecer. Confesso para você que eu nem trabalho muito todo dia o lance de defesa pessoal não. Eu vou te falar o porquê. Eu tenho uma visão de defesa pessoal assim, defesa pessoal quando a gente vai fazer quem dá aula só de defesa pessoal vai saber disso. Tem que ser algo que tem que ser muito repetido, muito repetido todo dia, constantemente, para que quando chegue na hora de você precisar, você tenha habilidade suficiente para saber. É óbvio que se você sabe ou já vi uma vez na vida, você fica com uma memória ali e você já não é tão cego para você poder fazer algo para se defender. Mas a minha aula é uma aula da mesma forma que eu dou aula para os homens. eu insiro técnica, parte física, mas eu não tenho dúvida e que essas mulheres que estão ali são muito mais confiantes do que elas eram antes de entrar ali. Porque elas sabem que com o que elas aprendem ali no dia a dia, de maneira... Ah, eu não estou te dando uma aula de defesa pessoal, mas é claro que o jiu-jitsu foi feito em cima disso. Não só disso. As técnicas, uma boa parte das técnicas lá no começo eram para você se defender. Eram chaves de imobilização, chaves de braço porque você mobilizava o seu oponente, enfim, aí já é uma outra história. Então, o que acontece? Essa confiança que o jiu-jitsu traz tanto para a criança quanto para o adulto e para a mulher é algo natural também. Hoje eu tenho uma turma de meninas lá que é a coisa mais impactante que aconteceu assim dentro de um tatame, porque mulher, aula feminina, não é algo muito fácil de você montar. primeiro, a mulher tem todos os seus afazeres pós-trabalho. Ah, você está dizendo que é obrigacional? Não, não, não. Falei que ela tem, não tem o que fazer. Geralmente, a mulher mãe, ela sai do trabalho dela, ela tem a casa, ela tem o filho, ela tem tudo. Claro que os maridos hoje ajudam muito, mas eu estou dizendo que geralmente, culturalmente, é uma função delas. Então, para uma mãe sair da casa dela depois de sair do trabalho, vestir um kimono, ir lá, se exercitar, se divertir, ou aprender mesmo, querer evoluir tecnicamente, cara, essa mulher enfrentou muitas dificuldades para estar ali dentro. Primeiro, o preconceito do marido, seu marido no fundo é um praticante de jiu-jitsu, preconceito de pai e mãe, se ela morar com pai e mãe ainda, que é o esporte, agarra e tal, o preconceito dela, a vida toda ter ouvido falar que aquele ali era um esporte violento, que ela tem que ir lá e testar, deixa eu ver se esse esporte realmente não é violento. Já falei um monte de coisa, fora as coisas que eu não vou citar. O preconceito, às vezes, físico, estou fora de peso, não posso estar aqui, não consigo, nunca fiz uma arte marcial, nunca fiz um esporte. Essa pessoa não teve uma vivência física, ela nunca jogou um futebol, pedalou, nadou, não, do nada, alguém convida ela para treinar jiu-jitsu, ela vai. Olha que bloqueio que essa pessoa vai ter ao entrar ali no ambiente. E aí, o ambiente novo, você é cheio de barreiras que você enfrentou antes de estar lá, você chegar ali, se dedicar, aprender, é fantástico. Então, eu entendo que quando eu tenho uma mulher, já mulher, dentro do tatame, eu tenho uma vitoriosa, ela já venceu várias coisas para estar ali dentro. E aí, eu faço de tudo para mostrar para ela que aquilo ali vai valer a pena. Eu tenho que, aí é meu lado do professor, eu tenho que fazer valer a pena para ela. Valer a pena de que forma? Sendo um bom professor, sendo atencioso, ensinando, dizendo a ela que o começo é difícil mesmo, mas que aquilo vai se tornando na coisa rotineira, facilitando a situação delas ali dentro. Cara, a minha turma feminina é muito unida. Dizem que é difícil porque, dizem, eu não tenho esse problema, porque é mais difícil, porque geralmente não são turmas grandes, aí criam-se, às vezes, algumas resistências. Como até a minha turma de adultos, eu não tenho esse problema, as meninas lá são um carinho enorme uma com a outra. Talvez por ser menina, também sim, tenho de todas as idades, tenho adolescentes, mas a maior parte delas são mulheres com mais de 30, sabe? 20 e pouco, 30, de 30 para cima, né? Minha esposa tem mais de 30, algumas já tem mais de 30. Então, acho que fica um ambiente mais favorável, são mulheres mais maduras. E eu brinco com elas, tá? Mulher se concentra muito mais do que homem nas coisas, cara. A mesma posição que eu passo para a galera, às vezes, tem que falar 3, 4 vezes, mulher é uma, duas, você já pode virar as costas e falar, vamos fazer? Elas, perfeitamente, claro, se tiver alguma dificuldade física, técnica, tudo bem, mas o que você passou, elas colocam em prática. Não sei porquê, cara, mas ali me mostrou, se alguém tivesse estudo aí, me manda aí. Cara, o poder de concentração, né, Thalê? O poder de concentração da mulher é diferente, eu não sei se é porque ela foca ali, fica ali, o homem está pensando no carro que está quebrado, no boleto, tem que pagar, está olhando eu falar, mas talvez está pensando em um monte de coisa, eu não sei, eu não tenho esse estudo, tá? Mas, eu brinco com elas, que é mais fácil ensinar para a mulher. Mas é real isso aí, cara. É real, você concorda? Eu concordo. Eu percebi isso na prática, eu brinco com elas, mas talvez elas vão me assistir, elas até acham que é puxação de saco lá na hora do rola, mas não é, não é, não é não, cara, é sério, elas são muito concentradas, elas fazem silêncio na hora que você está falando. A mulher cada vez, né, está lá, falando, cutucando, o cara está falando, até de jiu-jitsu mesmo, às vezes não está falando de outra coisa não, mas o homem para ele se concentrar em algo é muito mais difícil, né, assim, então eu estou muito feliz, esse ano, essa turma feminina me engrandeceu ainda mais como professor, me trouxe muito mais experiência também, né, como pessoa, como professor, e aí é óbvio que eu, como professor, eu tenho que saber me comportar de maneira, ah, por quê? Não, com a turma de adulto é diferente, você fica um pouco, é um ambiente que você está mais acostumado, então no ambiente 100% feminino, a sua palavreada, o seu palavreado tem que ser outro, né, e aí tem que ser uma coisa natural, né, e assim, nem toda posição eu posso estar ali, eu executando, então às vezes eu faço com a minha esposa, eu peço a uma menina que eu tenho, já é minha aluna mais tempo, que o marido já treina comigo, eu peço ajuda, tudo isso para mostrar para elas que o respeito está ali mantido o tempo todo, eu não deixo nenhum outro aluno me ajudar, já me pediram, pô, Tiagão, falei, não, aula feminina não, amigo, eu não sei o que, o marido de quem eu conheço, eu sei, mas o marido de quem eu não conheço, eu não sei o que ele está pensando, então deixa ele ter problema só comigo, se ele tiver de ciúme, você está só dando situação, nunca aconteceu isso comigo não, mas é uma possibilidade, claro, e talvez uma das principais, muitas mulheres não treinam jiu-jitsu talvez por conta disso, porque o marido nunca treinou e não imagina o que é aquilo ali, porque não tem como, é um esporte muito contato, o contato é muito grande, não é qualquer pessoa que vai entender que aquilo ali, tem gente séria ali, vai achar que alguns estão ali para perceber, não cara, não existe isso não, não existe, não dá tempo de você pensar nisso, você está querendo estangular uma amiguinha ali e finalizar logo, claro, já devem ter tido casos, eu não sei, essas adidas nunca chegou a me ouvir não, tá tchau, devem existir alguns casos. Mas o legal da sua esposa participar que facilita muito nesse sentido, ela foi o seguinte, ela nunca treinou jiu-jitsu, ela joga vôlei, ela gosta de jogar, joga de maneira amadora, brinca lá, e aí eu comecei com a turma feminina, ela foi e falou assim, poxa, eu queria ir, já que você é turma feminina, eu queria participar, eu peguei um kimono meu, menorzinho que tinha, a gente ficou enorme, ela fez uma hora, gostou, aí eu falei assim, cara, eu posso estar jogando meu dinheiro no lixo, mas eu vou meio que, sem querer querendo, mas eu briguei, eu fui comprar um kimono novo pra ela, me apertei lá, comprei um kimono, falei, toma, aí ela gostou, começou a ir, aí eu comecei a trazer ela pra me ajudar com as crianças, cara, só se ela me engana, mas eu acho que ela gosta muito. Que legal, e isso passa confiança também pras outras mulheres que vão entrar, a esposa do cara tá lá, é claro, a minha família toda, a minha filha tem quatro anos, ela não treina ainda, mas ela já tá no meio da aula, as crianças, eu deixo ela soltar lá, ela toma esporro também, igual as crianças tomam lá, que se ela gritar lá fora, ou se ela fizer bagunça, eu dou esporro também, porque ela tem que entender que aquilo ali não é a casa dela, mas ela ainda não treina, ela tem quatro anos, e eu já sei que essa turma, é difícil inserir ela naquela turma lá, porque é uma turma mista, as minhas aulas são mistas, mas a minha esposa tá comigo no dia a dia ali, é muito bacana, e assim, a minha esposa, Tiago, ela tem uma coisa muito de postura, sabe? A gente, quando se encontra no ambiente de trabalho dela, a gente age de forma muito natural, sabe? Ela é muito conservadora com relação à postura, a gente, eu chego pra cumprimentar, ela acha até engraçado, ela me dá a mão, tipo, ela acha que no ambiente de dar beijo, porque por mais que ela seja minha esposa, ela é desse tipo, eu entendo, eu respeito isso, eu acho legal, é o ambiente de trabalho dela, mas, embora ela tenha essa liberdade, ela evita, eu também acho legal isso, sabe? Eu acho bacana, e dentro do tatame não muda, muda as brincadeiras, às vezes eu brinco com ela, só se machucar, aí ela fala, se você machucar, eu vou queimar arroz em casa, aquela brincadeira saudável, até as meninas pegam no pé, mas, se vai treinar, eu não alivio ela porque ela é minha esposa não, pelo contrário, eu quero que ela evolua, eu quero que ela fique fera também, então, assim, é um ambiente muito bom, ter a sua família no seu ambiente de trabalho, você pode falar, você vive isso, o alicerce fica mais forte, né? Sim, sobre a questão da concentração, eu ia fazer um comentário, que semana passada eu passei exatamente isso que você está falando, né? A gente tem um cliente que faz podcast aqui, ele aluga a sala para fazer o podcast dele, e no final do podcast tem um momento de perguntas e respostas que o pessoal deixa no episódio anterior às perguntas e é respondido no episódio seguinte, e aí ele sempre cita a Thalia, que está nos bastidores, e o pessoal que acompanha o canal dele sempre quer ver a Thalia, pô, mostra a Thalia aí e tal, eu quero ver a Thalia, e aí no episódio anterior, ela veio para cá, é porque a gente faz o formato de podcast, ele traz o conteúdo dele, mas a gente bate papo, só que no canal dele, e aí no final do podcast, a Thalia veio para cá fazer as perguntas e eu fui para lá, cara, é difícil essa questão de troca de câmera lá, o pessoal acha que é fácil, não é, eu teve uns momentos, eu acho que eu comi mosca, que tipo assim, era ele que estava falando, eu deixei nela e tal, e você tem que ter uma certa concentração, porque além de fazer as trocas de câmera que ela faz, ela anota também os tempos do que a gente está conversando aqui, para depois ser feito os cortes, com o título, tipo assim, ah, luta de mulheres, aí ela bota lá, qual foi o tempo? Eu vejo ela, eu vejo ela, ela vai, o tempo que a gente está conversando, ela está se movimentando, ela não fica parada ali, é, não é isso, então assim, você está vivendo. Habilidade de mulher, cara. Cara, é fantástico, assim, é algo que eu fiquei, engraçado, não que eu pensasse ao contrário não, tá, para não parecer, ah, babaca, está vendo, ele era, não, não era preconceituoso e deixei de ser, nunca fui preconceituoso, nunca, eu só, eu entendi na prática que realmente, tudo que as mulheres falam e que algumas pessoas falam, eu vi que é verdade, a concentração da mulher é algo, nossa, é muito diferente, né, é bem, bem, bem maior, né, a mulher se concentra muito, com muito mais facilidade e assimila com muito mais facilidade, né, você fica desenhando muito, mulher é mais prática para essas coisas. Sim, igual eu aqui conduzindo um podcast, eu já falei isso aqui outras vezes, para eu ficar 100% imerso na conversa, eu tenho que fazer uma força muito grande, cara, porque a nossa cabeça, ela se distrai muito fácil, né, então, eu quando tinha o Matheus aqui junto comigo, né, era meu parceiro aqui, era mais fácil porque, às vezes, ele estava trocando ideia e tal, e às vezes, dava uma viajada na cabeça, ele ia lá e completava, e quando acontecia com ele também, a gente se ajudava, mas, depois que eu comecei a fazer o podcast sozinho, é 100% de foco, cara. assim, eu também tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu estou lá na aula, aí passo lá, o aquecimento, o momento técnico, e aí no momento técnico, graças a Deus, é uma turma grande, eu tenho os meus faixas marrons, que são os próximos faixas pretas da equipe, que já é natural, tá, é natural lá, chega um aluno novo, tem faixa azul que já pega esse papel, o movimento básico lá, de saída de quadril, ou outras coisas, né, faixa azul já vai ensinando, a galera tem isso lá, a minha equipe tem disso, tá, eu acho que outras também tem, o jiu-jitsu está mudando muito, a galera hoje em dia não fica mais naquela, ih, carne nova, vamos amassar, isso é papo do passado, hoje, se você for em todas as academias aqui da região, vai ter alguém lá para te recepcionar, além do professor, que vai cuidar de você, que vai te ensinar, até porque, esse pensamento é do passado, ninguém tem para competir com ninguém, a galera quer que aquilo ali cresça, que você tem mais de mais pessoas ali, para você treinar os diferentes, pessoas com técnicas diferentes, uma é mais forte, outra é mais magra, outra é mais flexível, essa é a pegada, então eu nem me preocupo mais, chegou ali naquele ambiente, vai ter alguém que vai chegar, vai ensinar, então assim, voltando ao assunto, quase me perdi, tá vendo? E aí quando você está ali olhando a parte técnica, de repente você se distrai com uma coisa, quando você vê, ih, caramba, deixa eu voltar lá para ver a galera, mas pensamento é coisa do trabalho, pô, tem que sair daqui, tem que passar, tem que levar o lanche, tem que comprar não sei o que, tem que comprar a fralda da menina que acabou, e tem que ir lá olhar no telefone, se a esposa não mandou mensagem, para saber se está faltando alguma coisa em casa, porque eu dou aula todo dia, de noite até nove horas, então assim, é o que você falou, a gente se distrai, mas é coisa do dia a dia, é cabeça de homem, acho que é diferente mesmo, sei lá, eu vivo essa mesma realidade de sua, às vezes eu estou passando alguma coisa, e quando eu vejo, estou viajando, eu tenho que voltar para o planeta Terra, e conduzir a aula até o final, total, acontece, cara, e para achar a tua academia lá em Friburgo, como que faz? Beleza, então, nós estamos localizados, localizados no centro de Olaria, eu falo centro, porque fica ali, na Júlio Antônio Turro, número 157, ela fica em frente à Igreja Católica de Nossa Senhora das Graças, é a pracinha de Olaria, tem uma pracinha, tem um posto policial, tem um parquinho, tem uma pracinha com uma igreja católica, você vai atravessar toda a rua, fica naquele comércio, que tem ali onde tinha um banco, que agora não tem mais, tem um banco que acabou, tem uma farmácia ali, tem um comérciozinho ali naquela calçada, uma calçada bem movimentada, no Complexo Esportivo Aquativa, tem a placa lá com todas as modalidades, é uma escadinha, que fica entre uma loja de eletromóveis e uma farmácia, uma escadinha, você sobe aquela escadinha, lá no fundo, está o nosso tatame, aulas de Jiu-Jitsu todos os dias à noite, é só consultar lá no meu Instagram, da equipe, está lá fixado lá os horários, e de manhã, três vezes por semana, então aula adulto, feminina e kids, nós hoje oferecemos esses três pacotes, é óbvio que as meninas que treinam na aula feminina, podem treinar na aula mista, que a aula de segunda, quarta e sexta é liberada, nem todas tem, mas uma boa parte gosta de frequentar também, porque tem mulher que gosta de treinar com homem, porque acha que é mais forte, enfim, é legal isso, é uma vivência bacana, para mulher que gosta, então assim, nós temos as aulas exclusiva, feminina, que é terça e quinta, às 19 horas, e as aulas kids, são todas terças e quintas, 9 da manhã, e 18 horas da noite, e as aulas da galera, a mista masculina, segunda, quarta e sexta, terças e quintas, nós temos na terça-feira o Nogi, depois da aula das meninas, que é o Sem Kimono, e na sexta-feira o Nogi, e na quinta nós temos uma aula técnica, isso também foi um diferencial, é uma aula terminada por um faixa marrom meu, um instrutor, é uma aula voltada 100% para posicionamento, do básico ao avançado, só posicionamento, uma hora só de posição técnica, sem ter aquele aquecimento longo, sem ter o rola no final, então tem dado muito certo, tem faixa branca, tem bastante graduado, não lá relembrar de algumas posições, então tem sido também, e a aula do Sem Kimono, que está hoje sob a responsabilidade do outro aluno meu também, essa naturalidade me trouxe isso também, em Itatiago, é saber que tem pessoas competentes para me ajudar ali dentro, então também está na mão do Pablo, que é o Nogi, eu estou sempre junto com eles, sempre no tatame, mas deixando eles viverem esse momento de professor, porque são os próximos formados, o Bairro não vai nem querer ser professor, mas para garantir confiança, para ganhar confiança perante a equipe, que vai no momento desse, daquele que eu te falei, de um acidente, de uma fatalidade, você tem que ficar uns dias fora, eu preciso que tenha pessoas responsáveis, então eu também amadureci muito, porque existe isso dentro do jiu-jitsu, eu tenho que confiar nos meus alunos, e aí, não que eu não confie nos outros, quem precisa, quem quer, tem uma responsabilidade, é só chegar para mim e falar que eu estou tentando encaixar todo mundo ali, é claro que é muita gente, mas eu tenho algumas pessoas hoje que me ajudam ali, que são importantes na minha vida, além de todos como aluno, de estarem ali prestigiando o treino, pagando a sua mensalidade em dia, que isso também é uma coisa muito importante, a gente precisa pagar as contas, mas acho que o foco disso tudo aí, dessa história toda, é saber que a galera entende de que é necessário que estejam todos presentes, de bom grado, de vontade para estar ali, para que aquilo ali flua daí, então assim, tem essa galera me ajudando lá, nesses horários aí que eu te falei, mas quem quiser saber, arroba, pode falar? Pode, vontade. escola de jiu-jitsu TS, escola underline de jiu-jitsu underline TS, tá? Aí você tem o quadro de horários fixado, ou no meu Instagram, tiaguin, sem H, T-I-A-G-U-I-N, de navio, underline jiu-jitsu. Isso aí. E aí? É a diferença do nosso nome, o meu tem H, pô. É, seu com H, é verdade. Meu com H. É. Aí ontem, sábado eu fui tomar um café, aí a menina, essas, essas, como é que falam? Essas franquias, né? Como é seu nome pra colocar no copo? Aí eu falei, Tiago, ela sem H? Falei, sem H, T-I, é pra economizar a tinta da sua caneta. Ela riu. Aí quando chegou o copo, veio com H. Aí eu falei, será que esse café é o meu? É verdade. Era o meu café, mas olha, cara, ela perguntou. Não fui eu que falei que é sem H. Não faz questão, pô. Bota no meu copo de café. Se fosse um documento, não, importante, aí não coloca com H porque vai dar incompatibilidade, mas, pô, vai escrevendo no copo? Já que ela perguntou, ainda brinquei. Falei, não, é pra economizar a tinta da caneta e menos uma letra. Ela riu, aí quando veio, veio com H. Minha esposa que mostrou lá, se eu não veio com H, ela perguntou. Tudo bem, ela tá perdoada, não me incomodou. É engraçado que eu que tenho H, a maioria do pessoal escreve sem H. É sério isso? É sério, irmão? É sério, não é, não é. Eu acho que o pessoal adivinha qual é o seu, vou escrever errado, só de sacanagem. É sério isso? É sério. Comigo é o contrário. A maioria... Direto me coloca o meu nome com H, cara. A maioria meu é sem H, cara. Inclusive nesse programa aqui, do nosso cliente, o pessoal bota lá nos comentários o meu nome, a maioria é sem H. Sério? Tiago sem H. Que loucura, não. Comigo é o contrário, Tiagão. Não sei se é porque é um programa, ele faz religioso, né, o pessoal pega o da Bíblia, pode ser, né? Então, o meu Tiago tem, minha mãe fala que é sem H porque é o Tiago bíblico. Sim. Ela fala, minha mãe fala, né? Sim. Ela fala, por que é sem H? Uma vez não. É coisa de criança que ela perguntou. Eu sei por esse motivo, né? Que é bíblico. Também tem a ver. Sim. Não, inclusive, a escolha do nome do nosso filho também foi o questão bíblica, né? Que é João Felipe. E é o Felipe igual o que está na Bíblia, né? Porque normalmente o pessoal coloca Felipe, né? F-E. O dele é F-I. É F-I. Eu conheço o Felipe. É, eu conheço o Felipe. Eu também conheço o por ser bíblico também. É, é toda essa questão, né? É. A minha mãe, ela, sei lá, que ela foi por causa da Bíblia, mas meteu um H lá, então tá ótimo. É. A minha, a minha, a minha história de nome é minha, pra não, pra não ficar longo. A minha mãe queria botar o meu nome de Fernando. Aham. E aí o meu irmão tinha um amigo do colégio, já de infância. O meu irmão do meu, Rafael, mandou um beijo pra ele. E pro meu irmão mais velho também, Juliano. E aí ele, ele falou com a minha mãe, não, não, vai ser Tiago. O melhor amigo em dele chamava Tiago. Vai ser Tiago, Tiago, Tiago. Aí minha mãe, não, mas vou chamar de Fernando. Tô dando um exemplo, né? Aí a minha mãe brinca, fala que ele falou que se botasse o meu nome de Fernando, isso aí ia me chamar de Tiago. Aí a minha mãe, ele foi convencer a minha mãe. Maneiro. Mas eu gosto do meu nome. Eu também gosto, cara. Acho que eu não tenho cara de Fernando, não. Acho que eu tenho cara de Tiago. Meu nome ia ser Romário, irmão. Que isso, hein? Romário. Pô, mas aí ia ser... Romário. Por causa da Copa do Mundo. 94. É, por causa da Copa do Mundo. Maneiro. Aí minha avó, minha avó muito evangélica, né? Muito crente. Ela, não, jogo de futebol, não. Tem que botar o da Bíblia. Aí minha avó escolheu o Tiago pra colocar no meu nome. Ia ser Romário, cara. Aí, por causa da minha avó, minha avó escolheu o Tiago. Romário também é seu nome conhecido, né? Quem não conhece? Mas você vê que Tiago é um nome que tá em extinção. Eu não vejo criança nenhuma mais Tiago, né? Não tem mais. Eu trabalhei com uma veterinária no meu último emprego, antes de eu viver só do jiu-jitsu. Ela tinha um filho chamado Tiago. Ele é novo. Deve ter oito pra nove anos. Mas é o mais novo. Não, não. É o Tiago mais novo que eu conheço. E também não conheço pessoalmente, não. Eu sei que eu foto em que ela me falou na época, o filho dela chamava Tiago, mas nunca vi uma criança chamada. Eu nunca vi uma criança chamada Tiago também, não. Eu também não. Então, desde a década... É porque Tiago teve uma alta muito grande em 90. Década de 90. As crianças nasceram na década de 90. Ou era Matheus ou era Tiago. Eu não vou falar que eu sou da década de 80, então não. Deixa eu ver. Eu sou de 90. Sou de 90? A sua década de 80 era o Tiago sem H. Você já falou que eu sou de 90 e 90. Não volto atrás, não. Ah, não quero saber disso, não. Já fiquei todo bobo aqui. Agora ele tá querendo me botar que eu sou de 80. Muito bom. Mas botem... Mães, botem o nome de Tiago aí. É nome bonito, pô. Pô, eu também acho. Nome curto. E assim, fácil de escrever. E pô... Todo Tiago é feliz. É, isso é verdade. Todo Tiago é de bem com a vida. Isso é verdade, isso é verdade. Todo Tiago é gente boa. Tiagão, muito obrigado por você ter vindo aqui no podcast, cara. Pô, foi uma alegria de verdade você ter aceito o convite pra voltar aqui. Venha mais vezes, tá? Porque esse assunto é infinito. Tem muita coisa pra gente falar. Eu que te agradeço demais. Eu te cortei, né? Não, cortou não. Mas é uma honra estar aqui mais uma vez, poder participar, poder falar um pouco do meu dia a dia. Te falar de tantas mudanças que houveram nesse um ano, turma feminina, competição. Do meu lado competidor, que eu falei. E te agradecer pela oportunidade, né? Agradecer a... Mais uma vez. Porque assim, falar do nosso trabalho é você divulgar o que você vive. E nem todo mundo tem essa visibilidade. E tem gente que vive da mesma coisa que questiona. É o que eu te falei. Eu pude perceber isso da última vez que eu estive aqui. Então, eu falar do que eu vivo, eu vou atrair pessoas que pensam da mesma forma que eu. Acho que é por isso que a equipe, quem vem não sai. Porque se ela foi atrás de mim, se ela me viu aqui, gostou do que eu abordei, ela sabe o meu jeito de pensar. Mas é claro que quem tá procurando uma atividade física ou jiu-jitsu, cara, existem muitas academias. Vá com calma. Vá em uma, vá em outra. Vê se é aquilo ali mesmo que você quer. Se você quer um ambiente X, um ambiente Y. Tem muita variedade de professores na cidade. Muita gente competente trabalhando de forma séria. Então, não vá muito pelo... Às vezes, o seu amigo te convida pra ir numa academia porque ele pensa daquela forma. Você vai. Por mais que você goste, se permita conhecer outro ambiente. Porque, às vezes, aquele ali não vai ser o seu ambiente que você vai querer ficar pro resto da vida. Por mais que o seu amigo goste. Mas, toda vez que alguém te convidar pra treinar jiu-jitsu, vá. Vá experimentar, vá entender o que é aquela realidade que eu te garanto que você vai gostar. Show de bola. Agradeço de verdade a todos vocês que chegaram até o final aqui do nosso Noar Podcast. Todos que estão acompanhando o nosso programa. Já somos aí mais de 11.400 pessoas acompanhando no YouTube, cara. Então, no final de semana passado, né? No dia 6, a gente fez a apuração dos votos da região serrana, né? Ah, eu pude ver. Você assistiu? Assisti. Cara, a quantidade de pessoas que participaram foi, assim, algo... Assisti. Assisti. Daqui, de vocês. Muito legal. Obrigado, cara. Eu estive em Friburgo na semana passada e aí as pessoas entraram em contato, né? Falando, pô, que legal. Vocês fizeram essa questão aí da apuração. Vocês puderam trazer pra gente, né? Em tempo real. E pessoas que eu nem conhecia, cara. Falando e parabenizando. E chegou muita gente nova aqui no podcast, cara. Então, gratidão aí. Eu achei a estrutura muito bacana. Ficou legal a estrutura que vocês montaram ali na hora. Eu pude assistir. Não pude assistir até o final. Mas achei muito bacana. E parabenizar o seu trabalho, Tiagão. Mais uma vez, dizer que foi muito importante pra minha vida. E sei que foi muito importante pra vida de muitos outros que aqui vieram e que aqui vão vir, tá? Dizer que o trabalho de vocês é muito competente. Vocês são muito competentes no que vocês fazem. Os cortes que a Thalia faz ali. Cara, fantástico. Eu entendo que isso tudo é um mercado que eu não conhecia e hoje eu conheço. Então, assim, vou deixar aqui até o Noir. Quem tem vontade de apoiar um projeto sério, tá aí uma dica. O Noir Podcast é um projeto muito honesto, muito bem preparado. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Te agradecer mais uma vez pela confiança. Sem ficar rasgando seda, porque é fácil elogiar uma coisa que tá dando certo. Mas por eu ter participado e ter sentido no meu dia a dia o que isso trouxe de benefício pra mim, então eu não posso deixar de ser grato, tá? Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Tenho a honra de estar aqui nessa mesa conversando com você. E vai voltar mais vezes, cara. Tomara, tomara. A gente, esse mês agora de outubro, né? A gente vai fazer uma repaginada aqui no estúdio, né? E aí, gente, se Deus quiser, a gente vai te convidar de novo. Vai ser um prazer. Assim, e que eu tenha mais conteúdo pra trazer pra vocês, né? Com certeza. Eu tenho que viver muito intensamente, porque é muita coisa que eu falo aqui, cara. Galera, sucesso. Siga lá o Thiaguinho nas redes sociais, tá? Siga o Thiaguinho e siga o outro Instagram. Escola de Jiu-Jitsu. Escola de Jiu-Jitsu TS. Escola de Jiu-Jitsu TS. Siga lá no Instagram. Acompanhe o trabalho do Thiaguinho lá. Com certeza é sensacional. Eu tenho que te fazer uma visita lá na tua academia também. Vai lá, vai ser um prazer. Tem que ir lá fazer uma visita. Vai ser um prazer. Desde a última, eu fiquei de ir lá. Mas eu vou te cobrar, porque eu sei que é distante. Assim, tem amigos meus que moram lá no bairro e não vão. Porque eu entendo isso, cara. É uma coisa que eu não julgo. É correria, é rotina. Às vezes o cara tem... Imagina, você sai daqui, tá cansado, chega em casa, você vai despencar lá pra Friburgo. Mas se um dia tiver por lá, liga pra um amigo, você tem meu contato. Vai ser um prazer te receber lá. Com certeza. Talia, obrigado. Tá também aí a esposa maravilhosa aí nos bastidores. Fera, fera, fera dos bastidores. Tá aí sempre aí firme e forte nos cortes, na operação. Sabe tudo, sabe tudo. Manja demais. Vou falar a mulher do tom, né? Não, tranquilo, irmão. A menina é fera nos cortes. Pode confiar que ela sabe o que ela faz. Galera, beijo no coração. Gratidão é free online. Safa assistencial, soneca colchões. E também os nossos outros parceiros que estão sempre junto com a gente aqui no nosso Noir Podcast. Beijo no coração de todos vocês. E sexta-feira tem podcast. Sexta-feira a gente vai estar ao vivo, não, né? Vai ser gravado também o podcast. Mas vai ser com o vereador reeleito de Bom Jardim, que ele foi o mais votado nessa eleição. O Jorge Maclin teve a maior votação nessa eleição de 2024. E a gente vai estar sexta-feira com o episódio aqui no nosso Noir Podcast. Valeu, gente. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.